Em maio você pode concorrer até 50 bundles de ruas de Nova Capena através das suas compras na ligamagic.com.br O maior site de marketplace de Magic the Gathering do Brasil onde você encontra o preço de cartas avulsas e também de produtos selados e pode comparar nas maiores e melhores lojas do Brasil. Lembrando que se você comprar com o nosso cupom PLANINALTA você dobra o valor da sua compra assim também podendo dobrar o valor dos seus cupons. Então não dá mole, corre lá, faça suas compras através da ligamagic.com.br utilize nosso cupom e concorra até 50 bundles de ruas de Nova Capena. Estamos de volta para mais um mesão de comando e rapaziada, para testar os decks novos de Nova Capena eu estou aqui agora com o Renzi Arsenal Torre dá até um nome bonito, Renzi Arsenal Torres podia ser Torres o nome dele, mas não é Torre apenas ele que tem essa cara aqui de vocalista do ACDC cara, estou muito animado, ansioso para saber como esse deck vai se comportar mas não estou sozinho, convidei aqui a galera que apoia no canal dá aquela moral, exclamação, apoia-se no chat para quem estiver assistindo a Twitch no YouTube, está aí na descrição do vídeo se você quiser apoiar o canal e também fazer parte da comunidade e também poder jogar com a gente esses mesões de comando eu estou aqui com o meu querido amigo Nerd Luiz que hoje está vindo de Zafai, né Nerd? Como é que você está, meu querido? Está tudo certo? Bom, então, estou vindo de Zafai é um pré-con que eu comprei tem um tempinho pouco tempo fiz só algumas alterações no deck de duas cartinhas mas está basicamente a lista original e basicamente o que o Zafai faz ele tem Magecraft, né? então toda vez que eu conjurar ou castar uma instante ou feitiço eu vou dar Spray 1 se o valor daquela mágica for 5 ou maior eu faço uma token 4x4 azul vermelho de um elemental e se o valor de mana dela for 10 ou maior o Zafai causa 10 pontos de dano a um oponente de forma aleatória ou seja, vamos distribuir dano aí ou seja, nada pessoal, né? nada pessoal, mas é o que a carta mandou, entendeu? entendi, entendi é isso ó, do lado ali do Nerd Luiz temos nosso querido Léo Botaro, está vindo de Arcades eu já tenho até medo, Léo, de perguntar aí não, não tem que ter medo não esse Arcades foi o meu primeiro deck que eu montei eu gastei 50 reais para fazer ele bravo ele é um tribal de defensor então eu vou fazer um monte de criatura com defensor botar o Arcades na mesa e bater com a bunda e bater só ir batendo esse é o famoso bater com a bunda, né? exatamente é isso seria Arcades é parente do galho? será? talvez, né? é bem, eu estou vindo de Renzi to Box Torre ou como eu gosto de chamar ele de Renzi Torres que é esse diabo ladino, né? ele é das cores... é jundi, né rapaziada? preto, vermelho e verde, né? isso custo 333 cada mágica de criatura que eu conjuro com valor de mana igual ou superior a 4 tem Blitz o que é Blitz? Blitz é eu posso escolher pagar o custo de Blitz para ela entrar em campo com ímpeto e ela tem uma habilidade que é quando esta criatura morrer, compra o card e aí ela tem outra peculiaridade que é sacrifique-a no início da próxima etapa final oh, querido Arias muito, muito obrigado pelo sub tamo junto um beijo no seu coração obrigado pelo apoio, meu querido e o custo de Blitz é igual o custo de mana da carta mesmo, tá? só que ele tem uma segunda habilidade que é os custos de Blitz que eu pago custam 1 a menos para cada vez que eu conjurei o meu querido Torres da zona de comando nesse jogo então vamos ver tô curioso tô curioso por último, mas não menos importante olha que maravilha Moisés trazendo Angelo como é que você tá, meu querido? boa noite, pessoal tudo tranquilo aqui eu tô trazendo de volta o o Angelo que já jogou ontem, né? não vou dar spoiler de como pra quem não assistiu vai ter alguém que não assistiu não vou dizer o que é que aconteceu, não é o pré-com tá? eu não mexi nele então a ideia a ideia é aproveitar a a a mecânica dele de baixa 2 pra toda pra primeira mágica que eu casto no turno pra fazer uma cópia aliás eu disse que é o pré-com mas eu fiz uma mudança porque eu não achava aquela parnesse fazendo muito sentido no deck aí eu botei a filha dele ah, a Gant a é Hunt? é botei a filha dele aí faz mais sentido, né? faz eu deixaria as duas pelo Flavor e ainda botar ah não, não dá pra botar a cunhada, né? a cunhada dele é a cunhada é como cunhada não sei como é que fala é, é, é é, é é, é é, droga é verdade se fosse ia ser legal ia ser Flavor Win, né? muito, muito pela família é é isso bacana, bacana eu, eu, eu cara, eu gostei muito desse deck então eu fico até feliz de ter trazido ele de novo hoje pra gente poder ver um pouquinho mais dele, né? e aí a galera também aí que tá assistindo em casa tem um pouquinho mais de gostinho galera é isso decks apresentados vamos dar uma olhadinha aí nessa não sei se vocês já já compraram se já equiparam eu tô já que pei já que pei tô vendo a minha mão aqui agora ai Jesus cara ai Jesus Cristo olha eu tô com uma vontade de arriscar essa mão isso que é bora arriscar essa mão é uma palhaçada mano é aquele é aquele não, não, mano eu vou me ligar porque isso aqui oh, juro por Deus ó, tem um baralhinho né land 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 não vai não vai ter como não conjurar suas mágicas amigo pelo menos o comandante fica lá esta cara na final das hipóteses não, não não olha eu vou equipar a mão a mão por causa assim essa tá uma mão muito pesada e eu só tenho dois terrenos então assim a chance da ruim é muito grande mas tem duas cartinhas na mão que podem me ajudar então eu vou equipar porque aqui tem coragem rapaziada é isso aqui tem coragem é isso é isso rapaziada vamos lá o Léo já comprou né já tá com as cartas na mão já 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 até equipei já beleza é o famoso aqui olha também tem um arcade adoro ele cara todos os mesões até agora teve mana só o ring será que hoje vai ter mana só o ring não acho que não tem só o ring no meu deck olha com certeza que não tem eu vou até olhar a lista aqui com certeza essa mão tá um pouco pior mas eu vou essa mão tá um pouco pior eu vou equipar eu vou equipar não não tem só o ring nesse deck uma mão dele tava com seis terrenos e essa tá um pouco pior deve tá o que com sete terrenos não tá com dois terrenos fala meu amigo você que sabe você que quiser equipar essa mão aí vou equipar vou equipar vou tentar vamos lá vai dar tudo certo confia confia esse é o espírito bom então vou começar aqui draw fazendo um tempo da ele tá virado eu dou spray 1 pô já começou e vai ficar no topo vou aumentar um pouquinho a voz do nerd pronto vamos lá draw vou fazer uma floresta e tô passando eu vou dar o meu draw ó o sol ring do topo ah droga não é o sol ring é eu vou fazer um penhasco visejante é uma lente que ela entra virada quando ela entra eu escolho uma cor eu vou escolher preto e aí ela vai gerar vermelho e preto que é a cor que eu escolhi e tô passando também beleza drawzinho eu tô baixando a ilha visejante ela gera o azul e outra que eu escolhi eu vou escolher preto pode ir tá me imitando eu sou imitão draw estou fazendo uma montanha eu vou pagar um azul e vou fazer um saddle vision vou comprar uma carta e dar spray 2 então comprei a carta spray isso em cima e isso embaixo ontem toda vez que alguém comprava a carta dava até um aí eu vou fazer o seguinte eu vou pagar uma vermelha e vou fazer um faithless looking que isso aí pô vou comprar duas cartas como que tava ruim essa mão cara tava ruim porque eu tinha dois terrenos só agora aí é que tá agora vai ficar boa é exato tá agora deixa eu ver o que eu vou descartar aqui mano eu vou passando enquanto eu vou descartar porque eu vou ler a carta pra descobrir o que ela faz pode ir eu não vou fazer mais nada tá virado tá bom tá bom faz sentido então vou dar no draw vou baixar mão na azul vou pagar dois e vou fazer gate creeper vine é um defensor zero dois quando ele entra em campo eu posso procurar no meu deck por um terreno básico ou uma carta de portão revelar ela e colocar ela na minha mão e depois embaralhar boa vou atrás de uma planície beleza planície 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 0 barra 2 defensor é bota na mão isso revela e bota na mão beleza posso ir? pode de girar acho que eu vou ter que descartar eu vou fazer uma floresta pagar dois e aí jogar a primeira carta que foi um dos motivos que eu mantive essa mão que é o bestiário do vivideiro essa carta é muito legal jogou bastante standard na época acho que ela era de caladeste não sei ela é basicamente o seguinte ela é um artef... ih caralho fiz merda o bagulho custa 3 puta merda tá beleza eu vou fazer a outra eu vou fazer a outra carta que eu keepei por causa dela caralho tô descartando aqui eu jurava que a carta custava 2 rapaziada foi mal eu vou fazer a outra carta que eu keepei que é a meia encoberta ela é defensor e eu posso virar ela e adicionar uma mana verde pra cada criatura com o defensor que eu controlo ih caralho tô jogando tô jogando o time do Léo aí ó ai Léo tamo junto criatura com defensor é nóis e tô passando agora os caras sabem do meu plano meu deus é pedral eu tô eu tô passando uma paisagem infinita entrando virada aquela que eu posso pagar 2 e estourar pra pegar 2 terrenos iguais vou pagar um maninha preto e baixar campeão banhado em sangue criatura um mana preto um mana preto 2 barra 1 não pode bloquear e ela tem raid pago um colou um preto posso devolver ele do meu do meu do meu cemitério pro campo de batalha e ativar sua mente apenas se eu tiver atacado nesse turno que é o raid esse é uma das criaturas melhores pra tu baixar no começo que ele te dá essa engine de sacrifício boa total e tô passando só queria agradecer aí o Brunão que se inscreveu no nosso canal no youtube acabou de dar um alerta aqui galera que tá assistindo no youtube você pode se inscrever no canal também estiver assistindo estiver gostando se inscreve aí se você não for inscrito pra gente poder bater logo uns 15 mil inscritos grau tô fazendo um campus prismari virado e eu vou passar humilde beleza vou desvirar vou baixar uma planice vou fazer 3 e vou fazer gate dos arquivos é uma criatura com defensor 04 nem se dá manutenção uso evidência 1 e estou passando 6 partas da mão beleza vou desvirar vou comprar e eu vou fazer um pântano e agora sim rapaziada agora eu vou pagar 3 e vou fazer o bestiário do vivideiro como eu estava dizendo antes é um custo 3 no começo da minha manutenção eu dou vidência 1 e toda vez que eu conjurar uma criatura uma mágica de criatura eu posso pagar um e se eu fizer um verde se eu fizer eu compro uma carta vai lá meu querido valeu evando obrigadão pela sua inscrição meu querido vou baixar uma ferro de sangue de sombra algum incolovir adiciona mana hackdus e ó já vou baixar uma das máquinas desse deck cajado gemelar eu não consegui fazer ela ontem cajado gemelar é muito bom cajado gemelar toda vez que eu conjurar uma que eu copiar uma mágica uma mais vezes ao invés disso eu copiar aquela mágica aquela quantidade de vezes mais uma e eu posso escolher novos alvos e ela tem uma habilidade ativada que paga set em colores genéricas eu copio a mágica instantânea o feitiço que eu controlo e posso escolher novos alvos combate isso aí vai dar dor de cabeça vou colocar nesse deck aqui depois é bom muito bom muito bom são de parabéns encaixaram bonito essa carta nesse deck combate né Luiz tá sem bloco aí é um absurdo mas tá bom eu vou atacar as barreiras é isso aí ué claro claro ele não vai bater em quem é pacifista né cara pois é cara a hora que essa barreira virar um 13 barra 1 não vai ter mais pacifista na mesa vai não pode ir cara beleza desvirei comprei tô fazendo uma ilha e eu vou fazer um deixa eu ver vou pagar 4 uma vermelha e 3 quaisquer vou fazer um erratic cyclops ele tem trample ele é 0 barra 8 cara só tem barreira mas ele não é barreira toda vez que eu gastar um instante ou feitiço ele ganha mais x mais 0 até o final do turno sendo x o valor de mana da carta beleza e é isso tô passando perfeito perfeito vou desviar o um vou baixar uma floresta vou comandar 4 arcades arcades tem voar vigilância toda vez que uma criatura com defensor entrar no campo de batalha sob o meu controle do ondral e cada criatura que eu controlo com defensor atribui dano de combate igual a própria resistência agora eu acho que é esquisito né um bicho 0 4 voar é não esse aqui não tem voar ainda ah é eu viajei é porque eu não me conformo com esses bagulhos de espírito não voar não tem voar exatamente esse bagulho é um bagulho que eu não me conformo muito não mas tudo bem a vez que eu fiquei mais inconformado com o Magic eu lembro até hoje eu nunca tinha comprado o Booster a primeira vez que comprei um Booster eu abri um artefato que era um um arco e flecha e ele não dava alcance cara isso eu também tenho uma história é é tinha um meu irmão tirou um bichão raro umas asas gigantes preto eu não lembro acho que era de era de investida aí o bicho não voava é quando a gente foi ver é porque a carta tinha sido impressa errada sem voar caraca ele só descobriu isso depois que ele passou a carta pra frente bom vou pra fase de combate e vou bater 4 no Moisés ok segundo o próprio né o próprio como é que fala definição dele aí é bater quem não pode bloquear né exatamente pistão passante pode ir nada vou desvirar aqui vou fazer o scry do bestiário vou deixar no topo e vou comprar é aí eu vou carai é isso mesmo tá eu vou fazer a floresta e aí eu vou pagar 4 aqui e eu vou fazer essa cartinha que tava no topo que é trilha de migração procure até 2 cards de terreno básico em seu grimório e coloque os em campo de batalha virados e depois em baralho caraca 2 cards os 2 no campo de batalha virada é isso mesmo essa carta é muito boa caraca e eu tinha olhado pra ela assim e falava assim ah não sei o que gente eu vou pegar uma um 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 pântano e uma montanha e vou passar rapaziada pode 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 jogar Moisés brau do tour ok a montanha é forte a montanha é forte interessante olha tá mas dá pra fazer umas coisinhas legais bonita essa montanha boa tô baixando uma ilha e eu vou pagar 4 e baixar uma perseguição críptica é um encantamento toda vez que eu conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço da minha mão eu manifesto o card do topo do meu grimório toda vez que uma criatura com a face voltada para baixo que eu controlo morre eu exilo se for um card de mágica instantânea ou de feitiço e eu posso conjurar aquele card até o fim do turno do meu próximo turno a habilidade de manifestar ela faz o que só pra beleza o manifestar é o seguinte eu vou eu pego o card com a face voltada para baixo ele é uma criatura 2 barra 2 e eu posso voltar a face dele para cima a qualquer momento pagando o custo de mana se for uma card criatura tá beleza pode ir desvirei caralho esse card também é muito bom eu também não fiz eu também não consegui jogar ele ontem vamos ver agora eu tô fazendo um templo do falso deus o Fire Blast mandou um mato Moisés de graça do nada né do nada coitado Moisés na maior paz é eu tô feliz que ele não começou a fazer mais que ainda amigo quando ele começar a fazer eu fudeu enquanto eu tô na maior paz é ninguém tem quer dizer só você né tem cemitério ainda é isso eu tenho uma cartinha no cemitério ninguém tem cemitério ainda você tem três cartinhas de cemitério não mas tem que ser o oponente aí não ajuda entendeu um só não me adianta eu vou fazer o seguinte eu vou pagar três um vermelho e dois quaisquer aqui e eu vou dar flashback no feito result beleza vou exilar ele né vou comprar duas cartas então o ciclope ganha 3 né ganha ganha 3 ele tá 3 barra 8 cara carai 3 barra 8 eu vou colocar isso daqui eu vou jogar isso aqui fora e e isso daqui também beleza ele tá 3 barra 8 deixa eu ver se vai dar pra fazer mais alguma coisa de mágica nesse turno não eu vou passar que eu não vou combater eu tô bem de boa quem não bate não apanha é isso é exato vou usar o vidência 1 que eu esqueci de usar na outra hora eu vou deixar no topo e vou dar o draw não querendo copiar o Thiago mas já copiando exatamente eu vou fazer uma main coberta quem copia as coisas aqui é meu deck não eu gostei não e eu tô medindo isso exato vira adicionar mana verde igual o número de criaturas com defesa mas a minha só adiciona uma só tem um defesa só amigo aí não é problema daí por causa do arcades eu vou dar um draw vou aproveitar e fazer a mana do turno fazer um portão com as olhos vou fazer mais uma barreirinha vou pegar mais dois vou fazer uma barreira de palha é um defensor 04 que tem empaque e uma verde sacrifique uma barreira e compre um card e eu vou comprar uma por causa do arcades com o arcades toda vez que você faz uma barreira você compra carta? sim com o arcades toda vez que uma criatura com defesa orientando o campo de batalha sob o meu controle eu compro um card pode crer tu blasfemo então é isso fase de combate vamos ver vou atacar com quanto que é o seu bicho ou o meu bicho não bloqueia ah ele não bloqueia? eu sou a perfeita pra você bater então vou bater com o gasto 04 e com o arcades eu vou bater no Thiago o arcades tem vigilância é verdade muito obrigado nada então vamos bater no Thiago e o game saiu em 4 números é essa eu tomei 3 né 3 de combate isso 3 de combate isso tô passando 1, 2, 3 a tu blasfemo vamo lá do topo hein a tu blasfemo das caras não faço a palavra não manhã tem que parar escrai pô vou vou comprar foda-se é isso vou comprar já vou fazer torre de combate é isso foda-se ah isso aí é boa cara é 1, 2, 3, 4, 5 caralho dá pra fazer tudo que eu quero ah não dá fazer tudo que eu quero ah dá tá né não mas também não dá não ela não dá pô dá mas aí é é é a jogada de scroll de galera dá dá pra fazer dá pra fazer ao mesmo tempo é mais ou menos isso ó eu vou fazer o seguinte vamos começar fazendo o amigo Renzi pagar 3 aqui eu vou fazer o comandante e aí eu vou usar a habilidade do bestiário pra pagar uma verde e comprar uma carta aí eu vou comprar uma carta escolha não 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 mas agora tenho 4 manas merda merda tenho 4 manas não consigo fazer nada que eu tenho na minha mão droga era melhor eu tô feito outra jogada o Blitz o Blitz custa 1 a menos eita porra eita porra agora dá agora dá agora dá o Blitz tá 1 a menos já caraca maneiro acho que eu vou fazer essa jogada aqui rapaz pô foda que foda que geral fica puto menos o Léo não fico puto não eu tô eu tô pela graça menos o Léo é é esse que é o foda porque o Léo é mais puto é alguma coisa que não vai destruir o defensor certeza é é eu vou eu vou fazer o passagem eu vou fazer o passagem é eu vou fazer o passagem realmente não tenho o que fazer não rapaziada na volta a gente tenta fazer alguma coisa melhor foi mal foi mal time queria fazer uma jogada mais importante ah ok ah 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 vou achar uma montanha sou um terreno diferente é assim que eu gosto eu tô baixando uma é iteração determinada no início do combate do meu turno povoe a ficha criada dessa forma ganha ímpeto sacrifique sacrifique-a no início da próxima etapa final muito bom muito bom e e eu vou baixar é é é peraí vou baixar sim eu baixo eu não baixo rapaz léo tô te atacando que isso é é 2 barra 1 aqui tem coragem ah eu acho que eu não podia tomar mano dois pontinhos toma eu banqueava com arcades tô tomando dois tô tomando dois não vou defender não beleza e tô passando ó o medo da mana em pé né é é batei em mim para o turno sai daí cara tô fazendo uma lona de sandbar virada vou fazer o seguinte eu vou pagar 4 e vou castar o o o zafai do aí sim pô falta só o angelo vir para a brincadeira né e aí calma eu vou passar é isso perfeito Vamos virar Vou dar Videncia A1 por causa do Geist Deixa eu só ler esse cara aqui de novo Vamos deixar no topo Vou dar Modral Vamos lá Eu vou virar A meia, vou fazer 4 Manas verdes Carai Vou usar 3 delas Vou fazer Um Kodaman Reach Então vou procurar 2 terrenos básicos Vou procurar Acho que Uma ilha Então, Início Alcance do Kodama Faltam quais decks Falta o Cabarete E o Mediadores É o Bunch E o Naya Que falta Esse Naya Deve Eu acho que ele tá forte Quero ver Quero ver Cara, até agora Eu gostei de todos os decks Outro vem com a minha mão Vou fazer o terreno do turno Vou fazer a planilha que eu peguei Vou pagar mais 2 Vou fazer um artefato King of Tune A criatura equipada tem vigilância No começo da minha manutenção Eu coloco o marcador mais um mais um na criatura Se ela for branca Item equipar 1 Vou pagar mais 3 Vou fazer o Wall of the Nile É uma parede com voar 08 E manto É Por causa do Arcades Eu vou dar um dá 0 barra 8 Voar, moleque 0 barra 8 Voar Essa machuca Essa machuca É, tá na hora de comprar Vamos para a fase de combate Fase de combate Para variar eu estou usando um Space Liga Que não aparece mágica Aparece mais criatura Vou atacar com o Nerd Luz com o Arcades Tá E vou atacar com o Geist no Tiago Geist é 4, né? Isso Estou tomando 5 Cara, eu tenho ótimas cartas na mão Mas nenhuma tipo Boa No momento que a gente tá, tá ligado? Tipo, nenhum Eu te entendo E é isso Estou passando com 5 cartas na mão Tá Eu vou desvirar aqui Fazer o Scrying Scrying Vou deixar no topo Vou comprar e vou fazer É isso Primeira vez na vida que eu tô dando Scrying Para deixar o terreno no topo Fiz uma floresta flagelada Ela vira A desnoma mana encolou Ou pago 3 e uma verde Sacrifico ela E procuro no meu primório Para ter 2 cartas na mão básica Coloco o copo de batalha virada E depois embaralho É tipo Não vou fazer nada com isso Hã? Fátia É porque eu ia aproveitar Que eu não vou fazer Que eu não vou fazer nada Esse mana aberto aqui É só pra paisagem Ah já Vou procurar logo os terrenos Tá É uma boa Uma boa Já busca aí Rapaz Aí Cara Eu vou fazer aqui Vou pagar 5 Eu vou pagar 5 aqui E vou fazer essa carta Que eu tô muito curioso Pra saber se essa carta Vai ser uma carta boa ou não Que é a chuva de riquezas Ela é um encantamento Ela diz o seguinte Quando ela entra no campo de batalha Eu crio 2 fichas de tesouro Carly Cadê as fichas? Oh my god Eu acho que estão aqui Espero que estejam aqui Eu acho que estão aqui Crio 2 fichas de tesouro E aí Ela diz A primeira mágica Que eu conjuro A cada turno Com mana De um tesouro Ganha cascata Que isso? É Cara Essa carta Eu desejo essa carta Cara É muito boa Eu tô Eu tô curiosíssimo Pra saber Tipo Quão Quão Boa vai ser essa carta Com a performance Eu tenho certeza Oi? Hoje ela deu spike Sério? Sim Ela tava 25 Ela tá quase 80 Caralho Alguém Alguém Já pensou numa maldade pra ela? Certeza E aí Eu posso fazer uma graça aqui Ah Mas eu quero comprar carta E se eu fizer essa graça Eu não consigo comprar carta Na verdade eu consigo Mas eu tô gastando bagulho à toa Ou não Não Já sei E a cascata Exilicado Até exilar um card Não de terreno Com Não Menor Com custo inferior Mas aí Com custo convertido Ou com custo Convertido Aí é foda Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Pode dizer que eu tô jogando Eu vou pagar Três aqui Uma preta E duas qualquer Vou estourar um tesourinho Pra gerar uma mana Branca E eu vou fazer O esmagador O hunt Com o bis Então ele entra Então ele entra em campo De batalha Com ímpeto Quando ele morrer Eu vou comprar uma carta E No início da metapa Afinal eu sacrifico ele Como eu conjurei Com chuva de riquezas Eu vou Cascatear Beleza? E eu vou pagar uma veja Aqui também Pra comprar a carta Da meia Então Então assim Eu vou cascatear primeiro Aí que eu não sei Eu paguei quatro Eu cascateio pra Três ou menos Ou ele custa cinco Eu cascateio pra quatro Ou menos Aí que Aí que faltou o juiz Eu acho que o custo de mana Que foi pra pilha Eu acho Eu também acho Então vamos lá Três ou menos Então vamos lá É Não Onda de rádio É quatro Outra carta Quatro O mar exótico Caminho da acender Outra carta Só tem carta de custo quatro Parabéns É isso Custo cinco Ai eu queria Isso Outro Custo cinco Meu Deus Não tem carta de custo Três ou menos Parabéns Custo um caralhão Custo dois Como custa de Para conjurar Essa mágica Sacrifica uma criatura Compre o número Compre o número De cards equivalente Ao poder da criatura Sacrificada Porra Aí é foda Eu vou sacrificar ele mesmo Foda Ah não Ele tá na pilha Ele tá na pilha Foda-se Eu vou sacrificar Um rei Foda-se Cara Eu vou sacrificar O rei Cara Eu vou sacrificar O rei Eu vou comprar Três Três cartas Um Dois Vai custar Dois a menos Agora É É isso Comprei três Esse cara Caiu na mesa Esse cara Ah e aí Eu vou comprar Uma do bestiário Do vivideiro É Mas eu tenho Que baralhar antes Quer dizer Eu boto no fundo Não é isso A cascata Bota no fundo Do bestiário Tu não tem que pagar Um ano a ver Eu paguei com a Com a meia Encoberta Eu fiz O bicho Com o tesouro Pra poder fazer A cascata E aí A verde Do bestiário Eu fiz Com a Com a barreira Botei no fundo Aqui em ordem aleatória E vou comprar Uma do coisa Pronto E aí My friends My friends Are sold Eu vou Combate né Porque o bicho Tem ímpeto Né rapaziada É isso aí Como é que tá O bicho aí Do arcade Três barra cinco Porra Três barra cinco Zero quatro Zero dois Três barra cinco Zero oito Né É Nossa É triste Porra Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Putz Eu queria só Bater no No Léo Mas eu Não vou bater Nos outros amigos Porque eu Tô com medo De tirar a vida Deles muito rápido E aí Eu Eu vou precisar Deles pra gente Tentar diminuir Eu vou passar Pra etapa final Quando vier pra etapa Final vão acontecer Dois triggers Galera Tem o trigger Desse cara aqui E tem o trigger Da habilidade do Bix Eu vou jogar Esse trigger aqui Primeiro pra pilha Ele diz que no início Da minha etapa final Cada jogador Perde quatro pontos De vida A menos que Sacrifique uma criatura Não ficha E aí eu vou Sacrificar ele Pra não perder Quatro de vida E aí quando eu sacrifico ele Eu compro uma K Perfeito A gente Como é que é? A gente tem que sacrificar Uma criatura Ou tomar quatro De uma vida Ou tomar quatro De dano Ah eu vou tomar quatro De dano Eu vou Sacrificando aqui O Bich Creeper Tá fazendo Muita falta Mano Será que essa Que a gente Passa a parede Não usar oito Aí? Não não Ela tá de boa Eu tô com oito Oito cartas Da mão Tem que descartar Uma Não tem outro Trigger pra você Fazer antes? Não Era o Trigger dele Dele Ser sacrificado Mas eu já Sacrifiquei ele Pra essa habilidade Entendeu? Ah tá Tá Eu vou Eu vou descartar O mal da mundo E tô passando Tô com sete cartas Na mão E tô passando Bicho Tu não tem que Exilar ele não? Quem? Tu Castou com Bizz, né? Isso Não Só sacrifica Sacrifique No final Da próxima etapa Pera Tu baixou ele Com Bizz Ou com Blitz? Com Blitz Blitz Ah tá Tu deu o trau Amigo Amigo Você entendeu O que eu quis dizer Deu o trau Do Blitz Dei 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 Ah beleza Desculpa Mas é A culpa não é minha Da Wizards Fazer duas habilidades Tão parecidas E com nome Tão parecido É isso Tá galera Desculpa Tranquilo É muito texto É muito texto É isso É muito texto Vambora Moisés Vamos aralhar Essa mesa Aí Moisés Peraí Ah cara Ah não Não Pera Pera Dá pra fazer Dá pra fazer Beleza Beleza Dá pra fazer Primeiro Tô pagando Um Dois Três Tô pondo Angelo Em campo Angelo É Caramba E aí Eu vou Castar Gerenciamento De Dejetos Ah Eu acho que eu sei Qual é Exile até Dois cards Alvo de um Único Cemitério Esse daqui Que eu posso escolher E esse daqui Eu vou escolher Esse aqui Pra resolver Primeiro Tá Então Eu ponho Uma Eu manifesto Sim Certo Certíssimo E agora Eu vou sacrificar Meu Deus A manifestação Pra Copiar a mágica Ok Cajado de gemelar Três vezes Você tem Três Mágicas dessas Daí na pilha Meu Deus Fala Adeuzeio Boa noite Lindo É Vamos lá Eu tenho Dois Duas criaturas No meu cemitério Pronto Já exila as duas Eu tenho Eu tenho duas criaturas Não Peraí Exila as duas Léo É até dois Então Exilar Então Eu vou fazer Cinco fichas De ladino Dois barra dois Aqui No meu Caralho E eu Sacrifiquei E eu sacrifiquei Isso aqui O que é que acontece Se for Instantânea Tu pode conjurar Até o próximo turno Eu exilo E posso conjurar Até o próximo turno Tá Mas é uma pedra Ela vai Pelo menos isso Vitória 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 Pelo menos Uma vitória Hoje Cadê São cinco São cinco fichas De ladino São cinco fichas de ladino Não tá fazendo nada Cinco fichas de ladinho Cinco fichas de ladinho Pronto Vou botar aqui o dadinho Pode ir Caralho Meu nome Agora você é pequeno O Tulim O Tulim O Naya É cabarete Comprei Tô fazendo Uma ilha E Vou fazer um negocinho aqui Que eu acho que vai ser bacana Após perder Isso aqui Foi sensacional Eu vou pagar Duas azuis Aí eu vou pagar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Caralho Ok Tô fazendo um Muse Vortex Tá Eu não sei o que que é isso Mas deve ser brabo Paga dois azuis X Eu exilo X cartas do topo Do Grimoria É Cada Eu posso conjurar Cartas de Instante ou Feitiço Com custo de mana Convertido Menor que X Igual ao menor Sem pagar o custo de mana Eu coloco Eu exilo As mágicas Instantânea e Feitiços As mágicas Instantânea e Feitiços Que eu não conjurar Eu coloco Peraí Caraca Eu vou conjurar Em português Peraí Mais fácil Você pode Você vai exilar X cartas X é seis Você vai exilar Seis cartas do topo E aí você pode conjurar Uma 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 mágica instantânea Ou Feitiço Com custo de mana Seis ou menos Entre elas Sem pagar o custo Aí Você coloca As cartas instantâneas E Feitiços Exiladas Que não foram conjuradas Você bota na mão O resto você bota no fundo Caralho Essa carta é muito boa Nossa É verdade Eu paguei seis Aí tem custo da pilha Então é oito Então meu bichinho Tá oito Vou atropelar Isso Ok E o Zafai faz o bagulinho Não? É Faz O Zafai Eu vou dar Ele só esqueceu Que ele tem o comandante Vai ficar no topo Vai ficar no topo E tu bota o elemental 4-4 Caralho Então beleza Assim anda Eu vou acesa o topo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Olha o ator tempo Não Não Peraí Eu paguei Putz Aí ele vai Vim pra mão É Porque eu acho que ele Ele é custo maior Ele é custo maior Ele vai vim pra mão Pô Mas a gente já sabe Que tem É que o Léo O Léo vai zaralhar agora Sem 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 Tá Beleza Mano Que que dá pra Castar Esse daqui não dá pra castar Esse daqui não dá pra castar Ah Uma coisa a gente pode Não pode dizer que esse jogo Não tá engraçado É Esse não dá pra castar Boa noite Uncle G Como é que você tá Tamo bem aqui Tamo na batalha É Quase uma batalha de pré-combo Tchui O Léo Ele não vem de pré-com Mas ele veio com Um deck Extremamente budget Mas extremamente maneiro Assim Eu tinha uma coisa Eu acho que eu nunca tinha jogado Contra arcades Eu acho muito maneiro Ó Esse é muito legal Eu adoro ele Isso não dá pra castar Isso não dá pra castar Por conta de custo Isso não é Então também não vai castar Tá Eu vou fazer A interação expressiva Então Esses daqui vão vir pra mão Esses daqui vão pro fundo Tá Tem interação expressiva nesse deck Então Por isso que valeu a pena comprar Tem veiran e interação expressiva Caralho Eu olho três cartas No topo do Do grimório Coloco um Na minha mão Eu posso Eu coloco Peraí Eu coloco um na minha mão E Um no fundo do grimório Eu posso Calma aí E exilo uma carta Tá Beleza Não precisa jogar com nível de pré-com Não precisa jogar com pré-com Eu só tô pedindo pro pessoal Vir com decks Com nível 5 ou 6 Que é mais ou menos O nível de pré-com Ou um pré-com melhorado Né Não decks que tipo assim É Você saiba que tipo Pô Esse meu deck Se eu vier com uma mão muito boa Vai ser muito difícil de me ganhar E etc É um deck que dê pra ter jogo Entendeu Um deck que Né Tiago A gente tá falando do Arcades É isso que eu tava dizendo no chat O Rigo No Arcades O Léo ia comprar carta pra caramba O que que é o Rigo? O que tu achou Hoje no No Collector Ah o que eu abri Tá É verdade E ele é Bunch Né É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Eu botei no meu Inclusive Eu vou precisar descartar uma cartinha Caraca Ih Não vai bater com esse oito E tu vai atropelar não Mané É Nossa É verdade Tem oito Tinha esquecido dele Pô Dá pra bater no No Néo É difícil né Bate Tu vai dar Tu vai dar o Ato Blast Mesmo que eu sei Se ele quiser trocar Naquela barreira ali Tá safe pra todo mundo Mané Eu vou bater esse oito Oito Lembrando que a barreira voa Né Esquece disso Moleque Moleque Políticas Oito Oito Apropelar não É isso Hum Eu vou defender com a barreira de falha E vou levar quatro Tá Caraca Ele quer essa barreira de denial aí Viva Caramba Caramba Eu vou descartar uma cartinha Descartar um outro Cinex Que tô passando Coragem Cadê a coragem Cadê a coragem O amigo Aí é foda né Amigo Uma Duas Três Quatro Quatro Manos Eu vou fazer Percepção temporal de Tfere Eita Eita Eu compro Se eu for comprar um card Além do primeiro Que eu comprei em cada Uma das Minhas etapas de compra Em vez disso Eu compro dois cards Eu gosto muito dessa carta Exatamente Por aqui Eu vou comprar pra caramba Fazer uma floresta E fazer uma barreira de trepadeiras O defensor zero três com alcance Paga um compra três né Compra dois né É Paga um compra dois Vai morrer Tô né Comprei dois Exatamente Fazer um terreno do turno Fazer um Cessai de cidadão Faz verde, branco e azul E entra virado Ok Acho que eu vou aproveitar Vou bater né Já que Depois o bicho vai morrer É mesmo Então O arcade é pra bater Ou O arcade é agro Então vamos lá Vai ser Arcades No Moisés Arcades vai ter vigilância Ou verdade O bicho ainda tem vigilância né É então É muito errado O guest no Thiago E o Alfredo Daí no Nerd Luiz Ai Deu um voo É justo É justo E é isso Estou passando com cinco cartas na mão É isso Vamos lá Vamos ver E dois manos abertos Eu vou dar o Scry aqui primeiro Esse eu vou passar pro fundo Eu vou comprar Ah que beleza Vamos lá Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove manos Ahn Eu vou fazer esse cara por cento Um, dois, três, quatro, cinco Eu vou pagar um pra comprar Ou não Esse cara eu consigo fazer por quatro Caraca Eu vou fazer por quatro É isso? Um, dois, três, quatro, cinco Faço por quatro Eu ainda compro uma carta? Pô Mas aí também não Tô fazendo muita carta né Tiago Eu quero fazer Eu quero fazer Essa aqui é a pergunta né rapaziada Eu quero fazer isso Ai difícil Posso tá por Caos Eu acho que Se for gerar caos Eu acho que tem que fazer Caos, 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 caos Então vamos fazer o caos amigo É isso Não é isso Não, eu Cara A gente já Ó Tiago A gente já passou do limite De quarenta minutos Uma hora É isso Eu acho Eu não sei Eu vou fazer o seguinte Então Eu vou fazer uma montanha E aí eu vou gerar Uma preta Uma preta Uma verde Uma vermelha E mais duas Vou fazer o Renzi Arsenal Torres Não vou pagar a mana pra ele Não sou Torres Eu vou pagar Eu vou pagar Eu acho que eu pago Eu acho que eu vou pagar Paguei uma verde aqui E ao compras Pelo bestiário Show de bola Agora Eu vou pagar Quatro Quatro E vou fazer Um parabéns pra vocês Tá Xuxa Não vai fazer com o tesouro não? Não Com o tesouro não É porque eu tô pagando quatro só Nesse tesouro Eu vou deixar fazer uma mágica maior Toda vez Toda vez que Toda vez que O Etali atacar Exilo o card Do topo do Grimod De cada jogador De cada jogador Inclusive o meu Em seguida Você pode conjurar Qualquer número de mágicas Dentre aqueles cards Sem pagar os custos de mana Então Tá entrando com Blitz Blitz Eu estou Indo pro ataque Rapaziada Tem que mostrar Quem tem que mostrar? As cartas Ah não Calma Eu tô indo pro ataque Ai é Tá 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 Mas tu vai atacar né É eu tô perguntando Estou indo pro ataque Ai Se eu for pro ataque Ninguém fala nada Eu vou virar aqui ó Etali 90 graus 45 Agora eu já não sei Batemática no meu quadro 90 né 90 graus E você passa Manda o Léo botar aí 6 barra 6 Léozinho Perfeito Aí Cada um exila Vamos todo mundo Exilar do topo Thiago Caramba Pena que tem Pena que tem o Não Agora eu vou Oprigar O O O Nerd Luiz A fazer O bagulho lá Como é que é o nome? O que que vem É o prêmio Coloco 13 zumbis virados Não é isso? Nossa Se bem que se eu não fizer Você não Vai ficar isolado Não fica? Exilada Uhum Exila esse Bichos É porque assim ó Eu tô pensando agora Se eu fizer Eu vou meio que Obrigar o Nerd Luiz A dar o ato blasfemo E eu quero que ele dê Esse ato blasfemo Se eu não fizer Ela vai ficar exilada E o Moisés Não vai poder fazer O recapitular Não é isso? Perfeito O que que vocês acham? Ah é Que tem recapitular É cara Mas recapitular é 10 Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mano Não é como Dia 6 vira 10 Amigo É só botar Poupança aí De valores Deixa eu pensar Pera aí Deixa eu ver o que eu vim aqui Eu posso conjurar qualquer mágica né? Sim É assaltante do mezzo Toda vez que ele atacar Exige o cara O topo do grimo De cada jogo Ué caralho É a mesma carta? É a mesma bicho? Ih valeu leramate Brigadão pelos 17 meses É verdade Esse bicho tem um efeito De atale né? É Você pode jogar Que isso? É É verdade É o atale número 2 Eu vou conjurar ele Eu vou conjurar ele É Eu não vou fazer as 13 fichas Ah E qual que é o seu? Olha ele aqui Defensor com voar 3 barra 5 Pô eu vou conjurar isso aí amigo É um 3 barra 5 com voar né? Já dá uma moral né? Perfeito Porque eu acho que Eu acho que assim A mesa já tá propícia demais Pro Pro Nerd Luiz já dar Esse ato bascal Tá ligado? E aí eu Eu prefiro que Você não ter esse recurso aí Moisés no futuro Eu acho Tô indo pra Vai sair muito barato Oi? Vai sair muito barato Esse ato bascal Já passou de 8 pistas Vou 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 pro end step Vou ter que sacrificar o etale Beleza? Beleza Então Sacrifiquei Dei um draw Na habilidade E aí Eu tô com 8 cartas na mão Vou descartar uma aqui Vou descartar o Bosque Visejante Tá jogando Moisés Ok Untap Cara tô gostando O deck compra bem Cara esse deck é esse Os decks estão muito bem montadinhos Cara Tá Tá Ok É Vamos lá Caraca Caraca Tem uma carta aqui Muito boa pro deck do Léo Ele vai gostar muito Na minha mão Tem uma carta muito boa pro deck do Léo Será que do Angelo tá alterado Ou é como saiu da caixa Tá Tá como saiu da caixa Tem uma carta só né Ô Moisés Que tá alterada né Eu só Só por um Vamos que vamos Uma questão familiar Eu tirei a Parnese E botei a filha do Angelo Só por isso Ele tirou a Como é que fala É Nora A Nora É Tirou a Nora e botou a filha Questão familiar Ô Kogi Muito obrigado Meu querido Muito 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 obrigado Pelos dois meses de apoio Beijo no coração Eu Tô Baixando Um Barril de Mímica Barril O cara que tá baixando Todos os bagulhos bons Que eu não consegui baixar Porque o O Fire Blast Milou meu Daralho É Toda vez que uma criatura Não ficha morrer Você poderá exilar Aquele card Se fizer isso Devolvo cada outro card Exilado com o Barril de Mímica Ao cemitério Do seu dono Aí eu Eu pago Três e viro Crio uma ficha Que seja uma cópia De um card exilado Com o Barril de Mímica Ela ganha ímpeto E eu a exilo No fim da próxima etapa final Ok Tô indo pro combate Tá No início do meu combate Triga a iteração determinada Eu faço mais uma ficha de ladino Com ímpeto Que vai ser sacrificado No fim do turno Tá Agora eu tô com Seis ladinos Dois barra dois Quem é que tem mais vida? Ó É o Léo Léo Seis ladinos aí Quantos eles estão? Dois barra dois Dois barra dois A filha do Ângelo É a errante Aquela criatura Monoblue Custo um Lendária No final No final lembra De mostrar pra galera O Moisés Só pra gente não Mostrar pra ele Então eu vou defender Então eu vou defender três E vou levar três Show Então eu vou levar seis Pronto Cinco, seis Eu vou Eu vou Vamos ver se ela fica equilibrada agora Que a ficha aqui foi Sacrificada Não foi bloqueada Pra que ela seja sacrificada E aí no fim do turno Eu vou baixar Uma sombra do enclave celeste Sem reforço Ela não pode bloquear Se ela for reforçada Coloca dois marcadores Mais um Mais um E tem aterragem Toda vez que um terreno entra Eu Se ela estiver no meu cemitério E for meu turno Eu posso conjurar Do meu cemitério Nesse turno E é isso Eu tô passando É isso É agora Aí sacrifica Uma fichinha A fichinha da iteração Virei Draw Eu já vi eu tô feliz Com o sorriso Virei Draw Mas eu vou fazer um negócio Antes Não, mentira Vou fazer Os tambores Tem mais de oito Criaturas no campo Só pra ser A certeza Um, dois, três Quatro Só na minha tem seis Quatro aqui Não, então fechou Então fechou Tô pagando um Tô pagando um ato Na cena Resposta Pode ir Ah, não, cara Você fez catabadilha? Exatamente Se ele mede Tô virando aqui O over goal Pra gerar Uma, duas, três Quatro manas verdes Ih, não vai dar Um bagudinho destrutivo Vou pagar Uma mana branca aqui E vou fazer L interlude Eu posso exilar Qualquer número De criaturas que eu controlo E retorno elas Pro campo de batalha Sobre o meu controle No começo Da próxima endstep E eu vou exilar Com os meus bichos Perdemos, né, família? Aí, aí, perdemos, né? Aí, F F É, F Vai comprar F da toda Pera, o Arcade é cast, ou? Caraca, é enter de bater field Moleque, moleque, F É quando eu entro no campo de batalha Qual é a família? A F de... Ai, aí, aí Aí, aí Caltele isso aí, né, de luz Porra, tá gente Não tem Não tem Eu não tô de nível misto Senhor Eu sei que tu me ama Não, isso não é pior O pior é que, tipo assim Não é que ele calterou E, pô, beleza Segue o baile, não Todo mundo vai ser Menos o dele Ah, moleque Pô Isso é safado Isso é safado Se eu não tivesse dado Vidência 1 naquela lá Eu não tinha comprado Porque ela foi a segunda carta Que eu comprei Nossa Tem o Vidência 1 do Do Safai Pra resolver Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou fazer isso Oh, não Oh, não Não, não Não, não Ele consegue matar a gente agora Esse lado Matou 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 essa barreirinha aí também Ô, Léo Que tava comigo Ela é exilada Ou ela vai pro cemitério Ela vai pro cemitério Eu vou Vou continuar meu turno Do forma triste agora Ato safado Em resposta ao ato Blast Fel Ô, ô Peraí, 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 peraí Né Oi Oi O mais difícil Trigou Mas o mais difícil É do cast Tudo bem, mas é o O custo de mano é convertido, não é? E não muda Não, calma O valor da mágica Não é o custo de mano é convertido Ah, tá Ah, eu crio uma Uma elemental Mas o elemental morre Não, pô Tu vai Ô, filho Tu vai dar 10 de dano Randomicamente a um oponente Não É porque a auto blasfema é mais de Não, a auto blasfema é 9 Não é 10 É Tem que ser 10 ou mais o custo É 9 o custo da auto blasfema? É É 8 mais 1 É 8 mais 1 vermelho Ah Nossa Achei que fosse 13 Não, não é É, eu também Mas 3 é o dano 3 é o dano Caiu no Isso é o que eu chamo de efeito Mandela, rapaziada Bom, vou pagar um aqui Vou fazer a carta que vai me ganhar o jogo Que é o Sol Ring Boa Boa De botar um zumbi Tivesse no cemitério do Moisés Pra ele fazer zumbi Vou fazer 26 zumbis Deixa eu ver Ah, mas não é 10 de mana, cara Não tem um mana É, eu não sei Agora eu não sei Se vai chegar nesse momento É, vai Tá Eu vou fazer um Digto Tá aí Eu vou pagar 2 Você vai falar um Diglepuff? Não Eu vou andar da Delvin Então eu vou exilar 6 cartas do cemitério Pra ele custar 6 a menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Você podia ter feito isso Pra buscar um Counter? Sei lá Ah, podia Mas eu não pensei Eu só não sei se tem Counter Pra montar E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar 4 Aqui 2 azuis e 2 quaisquer E tô fazendo a Naru Ela tem Flash Eu vou copiar Isso E aí eu vou fazer o seguinte Ela vai entrar Ela é 3, 3 E eu vou fazer o efeito dele aqui 2 vezes Então eu vou olhar 7 cartas do topo Vou colocar 2 na mão E o restante no fundo Então vou olhar 7 Depois eu vou olhar mais 7 Ah, e é o Card Selection, né, meu? É, mas o Card Selection É uma bosta, né, meu? Não dá pra ter tudo Eu tô pegando duas coisas Tipo assim Duas coisas que não são boas, tá ligado? São ok Porque é o que veio E agora vamos de novo É o que tem pra hoje, né? Agora começou a melhorar Meu Deus, um bicho Batendo 8 na volta Agora tu consegue distribuir bem Esse dedo pra deixar geral da merda, né? É isso E vai Vai vir isso daqui E é isso Gostou Peraí Deixa eu ver se eu tenho que descartar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tenho Eu descarto É, eu descarto Eu vou descartar um Ponder E eu tô passando Então na Swind Step Todos os meus bichos vão voltar pro campo E eu vou comprar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas É duro, é duro, é duro Tem dano Cinco Tentamos, família Tentamos como sempre E vou fazer um comentário, tá? Eu busquei aqui as cartas Fiz o card selection Não tinha nenhum counter É, é porque Eu duvido muito que tenha counter Porque é muito difícil da Wizard Botar counter em deck pré-montada Esse aqui não tem Quando tem, tem tipo um Que custa 10 Ou que custa 3 E depois fica valendo 200 e poucos reais, né? Eu sei Tem um tubus do Aether nesse deck, tá ligado? Mas não é counter, né? Então é o meu turno agora Vou desvirar Vou usar o Vidência 1 Vou deixar no topo Vou comprar Já tem um milhão de cartas Eu pensei Defende com os filhos Vamos lá Vou fazer uma mana branca Uma mana verde Vou fazer um encantamento Resistir às areias As criaturas que eu controlo têm vigilância Cada criatura que eu controlo pode bloquear uma criatura adicional Caralho, resistiu Essa é muito brava, cara É Moleque F, né? F demais, rapaz F, né? Olha, tem outro A blasfema aqui no deck Mas aí Aí tem que ser um compras, né? Vamos pagar Duas mãos azuis Uma verde Vou fazer uma barreira congelada Defensor 07 Toda vez que ela bloqueia uma criatura Aquela criatura não desvira Durante a próxima etapa de desvirar Eu compro Duas cartas Esse deck do Léo aí Ele falou Gastei 50 reais Foi os 50 reais mais bem gastos E eu falei O deck não faz outra coisa Faz bicho Bate no bicho Ele não mentiu, tá ligado? É isso, ué Mas, porra É isso Mas, cara É isso que é legal no arcade Eu vou pagar Os três últimos Você bota esse Air Intervention Bota uns bichinho que dá indestrutível Que custa centavo Que tem E pronto, meu amigo Eu escuro no Geist Ele fica 07 Caralho E agora eu vou distribuir a porrada Todos tem vigilância Então nenhum deles vai virar Que legal, hein? Então vamos lá Vai distribuir esse bagulho aí, ô 7 do Geist Ele vai virar É, que é a malia, né? 7 do Geist no Moisés 8 da UOL No Thiago Ai, ai Daí 3 no Nerd de Luiz E mais 3 do Arcades no Thiago Que isso, ué De graça Esse outro bicho aí não bate não? Que gera mana? Não, não O mano não vai bater não Hummm Que vigilância, pô Ah, sim Mas deixa ele que tem Dá muito dano O dano do Arcades é 5, né? Não é 3 Não, é 3 Ele não tem defensor Ah, achei que ele tivesse defensor Se ele tiver defensor Ele vai bater 5 Mas ele não tem Ah, tá Tipo, tem Tem carta que pode fazer Ele bater com a bunda também Mas É O que que é essa mana verde aí, hein? Agora eu fiquei Agora eu fiquei curioso Fog, rapaziada Será que ele tá segurando fog ali? Será que ele tá com medo de tomar um porradão? Tenho 11 Mas não tem vigilância, não é por isso É mesmo, né? Porra É Agora é porra Eu só não quis nadar Eu só não quis nadar Entendi, entendi Rapaz, senão eu vou Muito mal distribuir Tá com quantas na mão, amigo? 11 Pô, tá com pouca ainda, pô Pô, pra caralho E só tem 11 na mão? Hummm Descartar Dá pra cá Só descartar os Os terrenos, pô Só tem um terreno na mão Por incrível que pareça Angélica Wall Descarta essas barreiras aí, porra Guardian of Melettes Pô, esse aí é da Magali Vile Neve, cara Esse aí não pode descartar, não Descarta Carving Patriarch E agora eu estou com 7 cartas na mão Desculpa o passante Ó, vamos lá, hein, família Tem o Scrake, hein Desvirei Olha o Scrake como o véi Eita, o que que é isso? É... Atropelar Poder Necrofagia? Existe esse cara de 5 O que que é necrofagia, gente? Existe que é 2 pontos Mão ao poder Ah, não, porra Vou passar essa porra pra baixo Gente, desculpa Não entendi essa carta aqui muito bem, não Então eu vou passar pra baixo Aí eu vou ocupar o quê? O terreno, né? Porra, eu não odeio esse jogo, cara Tá, eu vou fazer a clareira das cinzas Terreno Que entra em campo de batalha Virado a menos que eu controle Dois ou mais terrenos básicos Eu controlo uma caralhada De terreno básico E agora, família É... É assim Cruza os dedos aí Que eu tenho algo pra fazer Tá? Tá 1, 2, 3, 4, 5 Tá, vamos lá Cruza os dedos É isso Eu vou pagar uma mana preta E outra mana preta E aí eu vou pagar 1 2 3 4 4 5 Vou pagar 5 Eu paguei no total 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não! Ih! Tá maluco? Vou pagar com esse tesouro aqui, né, rapaziada? Porra! Porra, Tiago Porra, né? Pagar com esse tesouro Eu vou ficar com 4 cartas Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer Tem! Então eu vou pagar com esse tesouro aqui, tá? E aí eu tô fazendo uma mágica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manas Estou fazendo o regente da morte iminente É um dragão 5, 6 voar Quando ele entra em campo de batalha Se eu conjure ele da minha mão E assim como mais outras criaturas do campo de batalha Destrua todas as outras criaturas Só que, calma Eu tô... Primeiro tá no cast E aí como eu conjurei com o tesouro Eu vou cascatear, beleza? Tu vai fazer dele primeiro ou do bestiário? Ah não, ele não é verde Ah, esquece Não, não, não Eu posso pagar verde a qualquer momento Qual é o que tem que ser verde? Eu vou pagar, inclusive Então, tipo... Eu compro uma carta, né? E depois eu faço cascata É isso? Ou eu posso botar na ordem que eu quiser? É na hora que tu quiser É na hora que tu quiser Então eu vou comprar primeiro Comprei Ok E agora eu vou fazer a cascata Vamos lá Tchum Gosma mitótica 4, 4 Custo 5 Então dá pra conjurar Quando ela morrer Eu crio duas fichas de criatrolô Do 2 barra 2 Ela tem coisas Ah, essa é aquela Gosma Que caga Gosma, né? Não, então ela vai morrer E tu ainda vai ficar com a criatura Aí Aí Ela morre Eu boto dois bichos do 2 Aí esses bichos tem Quando ele morre Eu boto dois bichos 1 barra 1 Aí esses bichos tem Quando ele morre Eu boto um bicho 0, 0 É isso É tipo slime E tu castou Tu pode usar o bichar de novo Não Ah é? Eu castei? É o cascata É cast, cara Não, mas eu não vou usar Não porque eu quero fazer outra mágica agora É verdade Muito obrigado, amigo É muito bom ter gente Jogar com gente que Sabe de regras Você é um amigo Entende as regras É Entrou o regente aí E não, mas Ah, é verdade Ele vai morrer Mas vai botar o bicho, né? Eu não tenho a resposta Não tem? Deus Obrigado, Deus Ele destrói todas as criaturas, né? Destrói todas as outras criaturas Inclusive vai destruir a minha gosma Que entrou Eu ia falar Bosta Mas aí eu vou cagar Doar a gosma Ai moisés Tá barato pra tu aí moisés Tá barato pra tu aí moisés Não, eu achei o lodo marrom Eu vou só achar o lodo 2 barra 2 Cadê? O lodo 2 barra 2 aqui Porra Porra O mago tá excelente E aí eu vou pagar 3 aqui Pra fazer Reservas reluzentes Reservas reluzentes É um artefato Tesouro Tesouro? Tá sacrificando tesouro? É um tesouro Meu Deus É isso? Pegou? É isso mesmo? Peraí, peraí A primeira mágica Que você conjura a cada turno Com uma mana de um tesouro Isso é um tesouro? Aham Sim Funciona Bom B, rapaziada Até onde eu sei funciona É Funciona É isso Vocês disseram que não funciona Eu vou dar um tapa na cara de vocês É isso, rapaziada Pra mim tá bom É isso Só que eu tinha pra fazer hoje Eu viro e adiciono uma mana vermelha E coloco o marcador de carga nela De estoque nela E eu posso virar, sacrificar E aí eu adiciono X manas de uma cor Sendo X o número de marcadores de estoque nela Vai, Moisés Ó a porra, rapaziada Ó o deck funcionando Ó o deck funcionando Ó como veio Ó como veio Ó como veio o dragão do mal, rapaziada É... Vamos aqui Tá todo mundo na expectativa, Miranha Esperando a resposta Daquela barreira ali Quando acabar o jogo O Léo vai falar pra gente Não, se bem que Ele falou que ele não bateu Porque ele não ia causar dano equivalente É assim Só pra deixar meio igual É Eu tinha uma resposta na mão só Mas eu não tinha nada pra fazer Obrigado, meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco Eu vou pôr um arrelo de volta em campo E é isso Eu tinha certeza que tu tinha Alguma coisa na mão Mas quando você virou tudo Eu falei Meu Deus, obrigado Se o deck dele é budget Ele não vai ter Aquele counter lá Que custa zero, tá ligado Não vai ter Meu deck atualmente custa Trinta reais Trinta? Caralho Que pôr A galera vai querer muito Essa lista Não, essa lista é da hora Vamos ver se dá pra fazer isso aqui Vamos ver Três, quatro, cinco É pra você ver que dá pra fazer deck legal Sem... Dá pra fazer, olha só Eu tô pagando três vermelhas E vou pagar Sete, pode ser Tô fazendo um Apex of the Power Exilou sete cartas do topo Até o final do turno Eu posso castar aquelas cartas Essa mágica Se for castada na mão Adiciona dez manas de uma cor Nisso Caraca Até o final desse ou do próximo turno? Até o final desse turno Pera, é dez manas de qualquer cor no caso Tipo, você pode fazer a sua combinação, não? Ou não? Ou é, tem que ser de uma cor só? Ah não É N1 color É N1 color Ah mano, eu tenho que escolher agora Tipo, a cor Ou depois que eu vou exilar as cartas do topo? Porra, aí Aí pergunta pro Moisés Primeiro É na ordem do texto Você vai exilar primeiro Aí você vê Aí você escolhe Tá bom Tem que ser na ordem do texto Aí, nem precisa escolher a cor, Manel Pô, tudo em color Em color Tem um detalhe aqui Tem uma octávia também Que é bom Octávula? Octávia É um polvo Octávia, ela é muito legal, cara Essa carta E nesse deck ela serve Ela faz os bichos ficarem Ela muda a resistência E poder base pra 8 barra 8 Quando você usa mais difícil O Alvoreste O Alvoreste falou que acho que é no cast Que escolhe No cast? Não, gente Ó Tem a sequência do texto Primeiro Ele vai seguir a sequência do texto Exila as 7 cartas do topo do Grimório Até o fim do turno Ele pode castar Aí depois Se essa spell foi castada da mão Funciona 10 manas De qualquer uma cor Eu acho bem ok Resolver assim Dessa forma Deixa eu ver Esse daqui é terreno Esse daqui é azul É, como é que este terreno já era É, terreno já foi Eu tô muito tentado A pegar azul E colocar Octávia em campo Mas tem a Itali também Que não é ruim Não, tu pode A pedra de mana Tu pode usar pra gerar mana Então tu É, se eu fizer Octávia Eu não consigo fazer mais nada Ela custa quanto? É, e tu vai ter que escolher Tudo mana azul É Não, mas ela custa 10 Nossa É verdade A Itali custa 6 Ué, mas tu não tem 8 ou mais instantes No Cri-Cemitério Não, tu exilou tudo, né? Eu exilei Não, peraí Deixa eu ver Tem Tem 3 aqui Putz O pior que tem os óculos da piromante aí, né? É bom também É bom pra caramba Tu pode castar o óculos da piromante E a Itali, cara É verdade Que ela disse na mamana, né? É É verdade Eu vou fazer isso Não, viu? Vai ser o teste do ano Eu acho que é a melhor jogada Pra aproveitar melhor a tua mão Então, isso daqui O restante Volta pro Vai pro Exilio mesmo Então Entra o Itali Usa piromantes Os óculos tu tem que virar pra fazer Itali Virei pra poder fazer Itali Fiz a Itali É isso Tá bom Não tem mais mana Desviar Exila esses terrenos aí também Que tão Perdedos Não tem mais mana desviar Da Itali Não tem ímpeto Graças a Deus Ah, podia, né? Podia ter ímpeto Só a do rapaz ali Que tem É E agora? Passou? Sim Vai, Leozinho Perfeito Vai, Leozinho Vai, Leozinho Desvirar aqui Trau Trau, Zilfarela Tudo Fazer a mana do nourno Deixou Faz o arcade de novo Pra comprar carta? Safado Exatamente Uma 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 Azul Uma Ia ser tão engraçado Ele perder Se ele Acabasse perdendo Se ele perdesse Pro deck Que houve A gente ia ter que ficar aqui Muito tempo Esperando ele Comprar É Verdade Vou Pagar mais trades Amor E vou fazer Uma zoa de guarda É um defensor Com voar Com barra 3 Previndo a todo Dando de combate Que seria causado A gama zoa de guarda É o Fogbank Mão do Fogbank No turno Tenho que descartar Uma carta Vou descartar Uma medalhão De seleta Deixou quanto Mana B? É Uma mana branca Caralho Pessoal Já está Combo Sou eu? Exatamente Pode ir Já comprou dois? Já comprei Já comprei Já descartei Já No passe Eu vou Adicionar uma mana Vermelha Aqui Só para Ter um Marcador Virei Dei aquele Escry Virei isso Quando ele Atacou de batalha Ihhh Rapaziada Vou comprar Pode ser Maldade O ato Blast Não É Vou Fazer Um Mirante Dos Rebiteiros Ele Vai Entrar E eu Sacrifico Ganho De vida E aí Eu busco Uma floresta Montanha O pântano Eu vou Buscar Minha Montanha Minha floresta Nossa A tuba Flasblema Tava Flasblema Tava muito longe E minha Ó Minha floresta Tava perto Nossa Ai Dente de sabre Todo o tempo Cara Fazer esse rejeito Voltar pra lá Ia ser lindo Nossa Rapaziada Agora é o que me liguei Mané Esse bicho aqui Nesse deck É muito bom Tem muita coisa Que faz trigger De entrar em Copa de batalha Ó Eu comprei Um bicho aqui Pra dar uma Uma segurada Ali né Sabe o que é pior Pior que tem Muita parada Na mesa Que 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 Deveria dar Alvo Sabe Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou Esse menino Tá custando 3, 4, 5, 6, 7 Meu Deus do céu É Nossa Ele custa 7 E eu vou fazer Nossa Tá Ok É 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tô pagando 7 Essa é a Terceira vez que eu conjuro ele Então os meus Meus negócios de blitz Tá custando 3 a menos Isso é muito legal É Eu vou fazer a cascata Mas eu vou Comprar uma carta antes Caralho Rapaziada Que bagulho Depois o cara Diz que não gosta de verde É que eu não gosto de verde É que eu não gosto É que eu achei verde muito roubado Eu vou comprar uma carta Comprei mais um terreno Meu Deus do céu E agora eu vou cascatear Pra 6 ou menos 4 É Devorador de sujeira Custo 4, 3, 3 Ameaçar toda vez que ele Atacar Resilha até um card Cada tipo de card Do cemitério do jogador Defensor Coloca o marcador Mais um mais um No devorador de sujeira Pra cada card Não é da merda né Vamos ver Depende cara Se alguém trabalhar Com cemitério É Ok Não é Faz sentido Faz sentido amigo Se ganha um marcador Mais um mais um Pra cada tipo Pra cada carta Que você remover Ok amigo Você me convenceu É Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar 3 aqui né Porque tá custando 3 a menos Então eu não vou pagar 3 não Vou pagar 2 só né Aí eu virei Espera aí É custo 5 É Então é só 2 É só 2 Mas eu virei de mandando tudo errado né Tiago Parabéns Porque eu podia Estar comprando mais uma carta agora Mas não vou comprar Então eu vou fazer o seguinte Então eu não vou baixar esse bicho agora não É porque eu também não sei qual bicho baixar Então eu vou baixar outro Eu vou baixar esse aqui ó Esse aqui que eu falei que ia bem no deck do Léo Aí Léo Cara Nossa Estou querendo comprar esse Gente Mela Calejada 2 barra 5 Barreira com Defensor Vigilância Alcance Atropelar E aí Ela pode atacar os jogadores que me atacaram Durante os meus últimos turnos né Durante seus últimos turnos Como se não tivesse defensor E toda vez que ela ataca Ela recebe mais 3 mais 3 E ganha indestrutível até o final do ano Caralho bicho Essa carta é muito forte É que não tem na lojinha aqui da minha cidade Daí só comprar uma carta online Fica meio triste Eu estou listada Para o meu Arcades Essa carta é incrível É maravilhosa Quando eu vi o pirei Eu falei Meu Deus É necessário Eu queria bater Mas aí também Porra Então detalhe Bate no Arcades Não e tal Não vai fazer sentido eu bater nele Porque Ele faz sentido Eu achei que fosse 3 barra 6 É 3 barra 5 Ah não Mas ele tem o bagulho ali Que previne todo o dano de compra O combate é foda Ele pode bloquear duas criaturas É Porra Porra Só muito do Cada vez que a gente vê A mesa do Fica pior né Pra gente É cara Porra mano É isso Vai lá Tipo Pô Batei quem? Moisés Porra Vai ter graça Vai Moisés Confio em você jogador Eu também quero confiar Mas tá difícil Dral Boa noite Lu Como é que você tá Ô Lu Tem que armar um Armar um Setupzinho Pra você jogar No spell table Com a gente Lu Eu tô pagando Lu Lu Manaz Baixando uma Soprano Encantadora Toda vez que ela Ataca As mágicas instantâneas E os feitiços Que eu conjuro Nesse turno Custam Um a menos Para serem conjuradas Contudo Eu só castei ela Pra poder usar O anrelo A gente sabe Porque eu vou Castar uma invocação De taurante Eu vou sacrificar ela E copiar Duas vezes A invocação De taurante Então você vai fazer Três vezes É Caraca Ainda tem o outro Trigger É Tem esse trigger Da perseguição Críptica Então eu vou botar Um card Manifestado Aqui Nossa Essa carta é muito Boa pra esse deck Meu Deus É bom É bom E aí Tá Com o cajado Então eu vou fazer Seis Dragonettes Dois barra dois Voando Aí haja Gomazoa Pra Pra Defender Inclusive É a primeira vez Que o Que o Derniluiz Tá jogando Com o Playmatch Do Diário Playmata Sim Primeira vez Finalmente Quase um ano Isso aqui Rapaziada É pra galera Que eu tô devendo Playmatch Confiar e acreditar Que vocês recebem Rapaziada Você pode demorar Um ano Pode demorar Dois anos Mas vocês vão Receber o Playmatch Vocês Eu prometo Eu fui até Santana Eu fui até Santana Mas eu recebi Meu Playmatch É isso Ah Não é Ah sim Só uma coisa É que eu Sacrifiquei ela Por um motivo Eu vou botar No lugar Da sombra Do Enclavo Celeste No Mimicvat Ah e toda vez Você pode fazer Uma cópia dela Eu posso fazer Uma cópia dela Né Que é Que é sacrificada No fim do turno E que eu posso Inclusive usar ela Pra atacar E Fazer minhas mágicas Custarem um a menos Moleque Esses decks Estão muito bem montados Nem parece que foi O Wizard Que me fez Confio Eu tenho a caneca Boa No combate Eu vou fazer Mais uma Ficha Dragonette Mas ela vai ser Sacrificada No fim do turno Ela tem Ímpeto Mas o Thiago Não me atacou Não vou atacar ele O Nerd Luiz Tá na merda Que nem eu Não vou atacar ele Também não Quem será Que ele vai atacar Não Não dá Porque ele tem Voar E não adianta De nada Então Eu tô passando Tá bom Tá bom Vou desvirar Minhas voadoras Aqui pra bloquear Já tá bom Vou comprar Uma cartinha Hum Eu vou Conjurar O Zafai Então eu tô pagando Dois Quatro Mais Dois E aí Temos de mana Duas manas vermelhas E três Azuis O que que dá pra fazer Não sei Eu vou pagar Um azul Dá pra fazer isso Ah Essa é isso Eu vou pagar Uma vermelha Mais duas Quaisquer Eu vou fazer um Eu vou fazer um Seating song Eu vou adicionar Cinco manas vermelhas Como eu conjurei Com a Eu vou fazer uma cópia dela Meu Deus Então tem dez manas vermelhas Então tem dez manas vermelhas aí Pra poder gastar Nice Ok Eu vou usar seis manas Vai sobrar quatro Eu tô fazendo um Sunbird Invocation Toda vez que eu castar uma mágica da minha mão Eu revelo x cartas do topo do Grimório X é o valor de mana Com o valor de mana Eu posso Gastar mágica com o valor de mana Convertido x ou menor Tá vendo Por isso eu gosto de cada cima Texto pra caramba Quem paga o custo de mana Coloca o restante no fundo do Grimório Em qualquer ordem Beleza Neste Luiz Tu deu o Scry do Seating Song Por causa do Zafai? Não Vou dar o Scry São dois né Porque tu fez uma cópia Boa Deixa eu ver Isso aqui Tá eu vou querer isso Muito texto Pô tá maluco Quase eu li Vou colocar isso no fundo E vou Colocar isso daqui no topo Isso vai ficar no topo Ixi Tem quatro mana aí né Tem Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou gastar três manas Para fazer uma carta de aceitação Eu adiciono uma mana de qualquer cor Pago dois, sacrifico, compro uma carta Boa Tem uma mana vermelha ainda Mas eu não vou usar Eu vou pagar aqui Uma e vou Vou pagar essa não Vou adicionar uma azul Calma Calma que eu buguei agora O que dá pra fazer? Pera aí Calma Pensei aqui Pensei direito Vou usar a vermelha sim Tô usando uma vermelha Mais uma vermelha E uma azul Três manas Tô fazendo a Veiran Veiran Ela tem Magecraft Toda vez que eu conjurar ou copiar uma instante ou feitiço Ela ganha mais uma Mas até o final do turno Toda vez que eu conjurar ou copiar uma instante ou feitiço Ela vai dobrar os triggers das minhas criaturas Cara, isso é muito doido E ela dobra o dela É Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Ela não diz outro Ela é qualquer habilidade desencadeada Ela desencadeia mais uma vez E qualquer número de habilidades desencadeadas? Qualquer número Tipo desencadeia do Zafai e dela É das permanentes que eu controlo Caralho Das permanentes É, é maravilhoso A Veiran é muito forte Ela é muito boa Eu vou pagar aqui um azul E vou fazer um brainstorm Tá bom Brainstormou Dá dois marcadores Ela dá scry dois e bota dois marcadores Não é marcador No caso da Veiran não é marcador Ah é, ela ganha mais um Mais um Então ela ganha mais dois Mais dois Ah, menos ou mal Então ela não Pô, pelo menos Eu vou Eu vou dar o scry Isso aqui vai ficar no topo Mas de qualquer forma São dois scry Porque É, mas se ele deixar no topo Vai ficar no topo É, é Ficar no topo É Exato Tem razão Peraí Deixa eu ver Eu já esqueci o que isso daqui faz Eu revelo x cards no topo Beleza X é o valor de mana Tá bom Eu posso conjurar Sem pagar Sem pagar Beleza Coloco pro restante Então calma Eu já me fodi Eu tinha que ter jogado pro fundo Porque daí Eu vou Tudo bem Ninguém vai te Te Criticar por isso Eu sei a carta do topo A carta do que eu queria Eu não vou pegar mais ela Revela a carta do topo Porque é um Então É um Chainbreaker Devils Era uma criatura Eu ia voltar Instantes do Grave Pra minha mão Agora eu não vou mais Fazer o quê? Bicho Eu vou Comprar três cartas E colocar duas Na minha mão E ele nem atacou ainda Rapaziada É Não, eu não ataquei Eu não desci mana Tá ligado? Tipo Tô fazendo tudo errado aqui Não tinha mana também Pra descer Tá nervoso Tá nervoso Calma 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 Mano Eu tô pensando O que que dá pra fazer ainda Dá pra tá caindo Tá Dá Dá pra machucar alguém Caralho Eu comprei três terrenos Vai se ferrar Ó Já temos o Já temos o torcedor Declarado pro Léo No chat Mano Não precisa de torcedor não Pô As barreiras já tão Torcendo por ele Já tá bom É Vai voltar isso aqui pro topo Eu vou Fazer Além do turno Que eu não fiz A torre do Relicário E Agora vamos Para o Combate Combate Eu vou Deixa eu ver Mano O que que dá pra fazer Eu queria usar a etália Tá ligado Mas você pode usar Não Eu posso usar Só que em quem que eu vou bater Esse que é o problema Em quem tem mais vida Ah mas ali não vai dar certo Mas aí tu triga é a etália É porra Tipo nada acontece feijoada É ele não vai Mas você triga é a etália amigo Mas eu vou tentar É exatamente isso Inclusive você podia ter colocado no topo uma carta pra você conjurar de graça Agora né Verdade Com o brainstorm Nossa é verdade Eu não sei Me botou Foi isso mano Vou revelar uma lende Meu Deus Mano Nem pensei na etália Juro Revelar uma planista Ô Nerd 2 Olha um Dig True Time Caralho Três terrenos Mano eu vou castar esse Dig True Time É isso É isso É o que tem pra hoje Tá bom demais eu acho Eu olho as sete cartas do topo Coloco dois na mão Caralho É o terceiro Dig True Time que ele faz no jogo Tringas vai duas vezes Por causa da Veiran Uhum Deixa eu ver Isso daqui vai pro fundo Pera Isso daqui também vai pro fundo Ele 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 O custo de mana dele vai botar o O O bicho não vale O bicho é Dois bichos tu ganhou Dois 4-4 Bota duas fichas 4-4 Fichas 4-4 Caralho Agora Agora Esse jogo tá começando a ficar esquisito Tá ligado Porque tipo É porque o Léo ele era o único ameaça A gente Com aquela global Aí Deu pra todo mundo se Tipo Né Se reestabilizar E agora Eu olho O set Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Uhum O restante vai pro fundo Né Peraí Esse trigger aí Que você tá fazendo É desse seu encantamento Do Sunburst Invocation Não Não é do É do É do Ah tá É do Dig É porque o Sunburst Não 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 É É É Por isso Eu não entendi Qual o trigger Ele tava fazendo Sim Tá Deixa eu ver Isso daqui Põe ele pra minha mão Isso daqui vai pra minha mão Isso daqui vai pra minha mão É o compras Beleza Beleza A deiranta Vai desmontar A deiranta Começa o papo Então ela tá seis Mas vai acabar Só com a etale Vai juntar Porque ela é No final do turno E É isso Trigou a etale Resolveu Os triggers A etale É o combate Agora Tem que ver O bloco O dano O que tu vai fazer Eu vou defender Com o Amazoa Amazoa Fechou É isso É isso Final do turno Acabou Acabou a alegria Damiro Acabou a alegria Rapaziada Passou Passei Então Vamos desvirar tudo No draw Baixar no Terreno Noturno Vou tentar Comprar alguma Coisa decente Vamos lá Uma verde Uma azul Uma branca Vou fazer Com cover barrier Com defensor Com voar 06 Comprou duas Duas Cara 06 Voar Isso É muito Picho Foda aí Vou pegar Mais dois Aqui Vou fazer Um Consulate Skygate Defensor 04 Com hit Ai nois Eu compro Duas Eu tô começando a achar O Moisés Que é aquele plano lá Do deck over Pode ser Pode ser real Pode ser Nége Luiz Tá com o Precon Tô com o Precon Mas ele tá Tá alterado Tem Mas eu troquei Duas cartas Eu coloquei Um blue sun Zenit Bombardeio arcana Dois Tem um bombardeio arcana Aí Tem Quatro Ai Mais quatro Ah Agora eu meia carta Eu não resisti Ah É uma criatura 4 barra 4 O Léo Ele não consegue Ficar um Dois Tudos De cu A mesa Vazia Cara Ficou Doce É isso Não irei atacar Vou Passar o turno Vou descartar Dez Três Quatro Cinco Seis Sete E dez Dez cartas Preciso descartar três Carai É o descartas É o descartas Ninguém me atacou Né? Poxa Essa barreira aqui Vou descartar Dois terrenos E Ficou ativo De um envald Tá Eu vou Vou fazer o Ovidência aqui Vou botar esse terreno Pro fundo Né? Porque ele já trouxe Terreno pra cacete Na mão Comprado a vez E eu comprei Obviamente o que? Um terreno Parabéns Cadê? Baixa a Azusa Azusa Perdida Mas procurando Sei lá Olha Eu vou acabar Com a farra Rapaziada Eu vou acabar Com a farra Vou pagar uma vermelha Aqui Vai a Três Uma vermelha E aí eu tenho que Pagar Um, dois, três Mais quatro Quatro, cinco Mais sete Sete Jesus Cristo É muita mané Três Três Verdes Aqui Três verdes Três Quatro Cinco Seis Sete Então Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Mais um Cinco, seis, set Tô pagando Oito Tá E aí Eu tô conjurando Primais Desmatador No cast Eu vou Pagar Mais uma Verde aqui Pra dar o draw Beleza? E eu vou fazer A habilidade da chuva De riquezas Que eu gastei Mana de tesouro Pra conjurar ele Ele quando entra Em campo de batalha Destrua permanente Não de criatura alvo Tá bom Então Eu vou Comprar Da o draw Do Do bestiário Graças a Deus Não é o terreno É E agora Eu vou fazer A cascata Cinco É pra Pra sete ou menos Simular com o solene Vou conjurar Com o direito Campo de batalha Eu posso Procurar uma Carte de terreno Colocar Campo de batalha virada É o rampas Rapaziada É isso E aí Ele caiu na mesa Eu vou dar alvo No No Cajado do Teferi Porque Pô amigo Você tá comprando muito Sem resposta Não destrui Sem resposta Eu vou destruir Boa resposta Peraí Saúde Cheirinho de pizza Não é não é Eu sei que não Tu botou Não Não É Eu tenho mais Quatro Manas Quatro Manas Eu tenho É Se der Devolva Peraí Quando a criatura Você põe Cucangó Seu com menor valor De mana Seu com menor valor Tá Se der Se der Devolva Tá Eu vou Pagar Três Aqui E vou Fazer Esse Parente Próximo Encantar Criatura Quando a criatura Encantada Morre Você pode Colocar um Card De criatura Seu Com menor valor De mana De sua mão Ou da zona De comando No campo de batalha Se fizer isso Devolva Parente próximo Ao campo de batalha Anexada Aquela criatura Nessa próxima etapa final Caralho Que carta engraçada Eu vou botar no regente Aqui da morte Isais Isais Esse primais Aqui Ele tem Persistir Se ele morrer Ele volta Com o campo de batalha Com o menos um Menos um Ele é um Seis seis Atropelar Beleza E assim É Eu queria Muito bater Mas eu não Tô vendo Tipo Uma janelinha De porrada Enfim Eu vou Passar mais uma vez Vamos ver se a gente Faz alguma coisa Na volta Eu queria que eu pague Uma verde Pro Solene Pro simulacro Deus do céu Eu não tô conseguindo Enxergar Um Um Pô podia ter batido Com esse cara aqui Ó o biscoitinho amargo Porque o foco da mesa É sempre quem joga de bunch Quem joga de bunch Nunca faz nada Não Não Faz nada Faz não Confia Ai meu Deus Vocês vão me odiar Ato blasfemo Ato blasfemo Esse deck aí Eu sei que não tem Ai meu Deus do céu Que isso vai ser gostoso Amigos Se for pra escara Legal o jogo Eu apoio Valeu Menino gato Boa noite Meu querido Cada oponente E eu já tô Eu já tô sacrificando Manifestar Pra copiar E são três cópias Então a gente vai fazer isso Três vezes Ai vai devolver tudo Pra mão não 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 Tu não vai fazer isso não Cada oponente Separa as criaturas Que controlem dois montes Para cada oponente Você escolhe um de seus montes Cada oponente Sacrifica as criaturas Do monte escolhido Tá bom Porra Menos mal E aí Essa daqui De sacrificar Foi pro cemitério Castei Perseguição críptica Calma lá Que eu vou responder O seu negócio Tá bom Agora são três cópias Eu vou pagar uma mana branca E vou dar um cloud shift No arcade Eu vou exilar ele E retornar ele No O que? Não Mas acho que não funciona Porque ele vai voltar Agora Não vai funcionar Então deixa Deixa quieto Deixa quieto Tá Na verdade Eu vou fazer outra coisa Então Já que não vai fazer isso Eu vou pagar dois Vou ativar o guardião óleo Vou fazer ele lutar Com a minha barreira E daí Se ele morrer Ele volta Pro meu campo Transformado Boa Transformado no terreno Exatamente É isso É você que escolhe Ou Não Vocês separam E aí eu escolho O monte Então Vocês separam Não Era essa a minha pergunta Você escolhe o monte Depende O que eu escolho As criaturas ou o monte Eu escolho o monte Você escolhe O monte É Agora a gente vai fazer isso Três vezes Não Calma É pra cada Cada O ponente Caralho Moisés Eu te odeio Cara Ele vai limpar tudo Praticamente Pois é Eu disse Que vocês iam me odiar Eu disse Não Tudo bem Tudo bem Você tá com um monte De Drake E aí você vai Bater muito agora Tudo bem Começa pelo Nerd Luiz Então Vai É Vamos lá Faz jogo O coisa todo Tá ligado Tipo Escolhe um Aí depois ele Separa de novo Aí tu escolhe outro Aí depois É isso Nerd Luiz Direita Tá Direita Vai Isso Tá bom Separa em dois montes De novo Não tem muito Que É Separa em Tem sim Tem sim Tem sim É Separa em dois montes Não Vai ficar Eu escolho Tira detalhe o elemental É Porra Eu vou ali Caralho Aí tu vai te separar De novo agora Os montes Podem estar vazios É Aí vai escolher o elemental Aí eu vou escolher o elemental Cara É Leonardo Leonardo Estou separado Direita Cara É três vezes Sacrifica tudo É É três vezes Sacrifica tudo O Thiago tem mais Thiago Primeiro da esquerda O da esquerda É Tá Esse É Tá Esses dois bichos aqui vão pro cemitério E esse aqui vão cagar Dois fichas de lodo Beleza Um barrão É Uh É verdade Esses bichos se dividem Ok Aí eu tenho que fazer mais um monte Certo Mais um monte É É Aí Como tu quiser Não, calma Eu tô pensando Deixa eu pensar É Eu escolhi esse aqui Esse cara Vai voltar Vou escolher de novo Então Eu vou separar Assim É isso Direita. Direita? Tá. Os dois vão morrer. Esse cara vai morrer. E aí, quando ele for pro cemitério, eu posso colocar o card criatura com o menor valor da mão de zona de comando no campo de batalha. Se eu fizer isso, eu vou ver a anexa daquela criatura no próximo etapa final. Então, já sabe, né? Se ela ficar viva. Aí eu vou colocar o Ivossauro Hídric. Quando ele entra em campo de batalha, eu destruo o artefato do encantamento. Eu vou destruir seu artefato que... tu aplica aí o... É isso, esse aí. Beleza. Mais uma vez. E agora esse aqui. É... Tá. Faz o da esquerda. Esquerda? Aí o bicho com persistir, aí tu faz o que tu quiser. Vou te dar... Eu tirei muita criatura tua. Não, assim... Não, o bicho com o persistir... Eu vou comprar uma carta do simulacro. Isso, isso. O bicho com persistir vai voltar com o marcador menos um, menos um. E aí eu vou destruir... O teu encantamento... É, hack dos não. É... O que tu bota o... O manifestar. O encantamento do manifestar. Esse aqui. Isso. Esse aqui é o Críptica. Ok. E aí... É... É isso. Tá. Agora eu vou pro combate. Certo? Certo. No combate... A iteração determinada triga... Vou criar mais uma ficha de dragonet. Dragonet. Aham. Tá. Agora... Vamos ver aqui. É... É... Você pode fazer o que você quiser, amigo. Porque todo mundo vai tomar porrada desse dragonete. Ô, Léo. 28. Caramba. 28 tem muita vida, né? Tem muita vida. Tá. É... Me defender daquela porrada ali. Vão... Cinco... Dragonetes... No... Léo. E eu vou... Um deles é o que tá... É o que... É o efêmero. E outros dois eu vou deixar... Desvirado aqui. Porque eu... Quero ter bloco. Efêmero é foda, hein? Meteu o... Legis da Fora de Terra. No meio do Magic. Ah, é. Legis da Fora de Terra tem... Tomou 10? Tomou 10. Ah, bem que ele... Ah, não, pera. Tomou 12. Tem um manifestar. Tomou 12. 12. Tom. Tomado. E... Aí é isso. Uma dessas fichinhas que... Aliás. É. Uma dessas aqui vai morrer. Voltam a ser 4. E pode jogar. Eu não comprei do simulacro, tá? Tipo, ele morreu. Aham. Ô, ô, ô... Tiago. O encantamento tá no... É, vai voltar agora no Ivossauro. É. Então pode ir. Boa. Vou desvirar. Caralho, esse jogo... Caiu, cara. Essa foi... Caralho, moleque. Essa foi muito foda. E essa carta? Que foda essa carta, viu? Nossa. Comprar uma carta. É um terreno. E o cajado de Mellé é sensacional, bicho. Mas... Ele fez o que tinha que fazer, né? Deu o que... Deu o que tinha que pra dar. Esse aí foi bom demais. Tá, deixa eu ver o... O foda é que, tipo assim... O Nerd Luiz, agora ele tá num setup que ele consegue, tipo, copiar e fazer a mesma mágica e comprar, etc e tal. Então, tipo assim, mesmo que cê zoe com a mesa dele, ele consegue meio que voltar. O Léo, ele comprou muito com o cajado. E aí ele consegue fazer o bicho, o arcade, fazer barreira, comprar e fazer barreira e comprar. Entendeu? Tipo... É difícil de manter por muito tempo a mesa, tipo, vazia, sabe? Não. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Minhas manas foram... Eu vou... Adicionar... Três azul. Eu vou adicionar mais... Uma, duas, três, quatro, cinco. Calma. Três azul aqui. E aí aqui eu tô adicionando mais... Uma, duas, três. Quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. E eu tô fazendo um Blue Sans Ant. Oito... Nove, dez, onze. Beleza. Eu vou... Revelar onze cartas do topo. Uma, duas... Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Fechou. Eu posso gastar alguma coisa do curso de mana? É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? Bom, bom. Muito bom. Olha, eu nem sei o que é isso tudo, mas eu só sei que, tipo... Só vou aceitar. É, é isso. Eu tô lendo aqui, tô descobrindo, viu? Tô vendo uma ruta aí, né? Tem uma ruta. Tá, beleza. Do trocadilho. Caralho, o que é isso aqui? As cartas da família com umas ilustrações te dão muito medo, né? Tem. Volcanic Video, cinco, seis, sete. Acabei de ler, tá, cara? Caralho! Acabei de ler. E vai ser ela, viu? Tem uma ruta que estende o feitiço e cemitério pra essa mão. Ela causa dano igual ao custo de mana convertido, né? Ao valor de mana a cada criatura que seus oponentes controlam. Vai ser ela, viu? Vai ser ela, viu? Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Esse aqui vai pro fundo. O Léo não vai nem sofrer com isso aí, cara. Então ainda tem que comprar 11, Carter, né? Sim. Caralho! Beleza. Eu vou devolver. Deixa eu ver o que dá mais dano aqui. Peraí. Cara, se fosse pelo menos dano no jogador, né? Não, se fosse dano no jogador ia ser... Eu ia ficar feliz. Isso é absurdo. Porque aí, tipo, ia dar uma... Eu tenho que comprar. Uma, duas, três. Pois é. Voltei. Tá, beleza. Eu tô voltando o Apex do Poder pra minha mão. Ela vai causar oito de dano... A cada criatura. A cada criatura. A cada criatura. A cada criatura. É, que os oponentes controlam. Tá. E agora eu compro... Deixa eu ver. Uma, duas... Os meus dois bichos vão morrer e aí eu vou fazer a habilidade do parente próximo, tá? Tem que exilar o Volcanic Vision, hein? É. Tá. Eu vou botar o Enzi na mesa, tá? Que eu posso botar da zona de comando. Um, dois, três, sete, oito. Qual que é o nome desse encantamento? Comprei coisa pra caramba. Comprei... Qual o encantamento? O que fica voltando os bichos aí. É o parente próximo. Parente próximo. Mano, eu comprei coisa pra caramba agora. Bom, final do meu turno... Eu vou fazer um negócio aqui. É... Eu vou pagar dois. Eu vou... Deixa eu ver se isso vai ser bom pra mim, né? Eu vou... Não, vou passar. Vai descartar quantas? Eu vou botar o parente próximo. Não, eu tô com... Eu tô com o Torre do Relicário. Ah, que beleza. Eu botei o parente próximo no Enzi. É bom que pelo menos dá tempo de ler as coisas na mão, tá vendo? Que bom. Vou desvirar aqui. Vou dar meu draw. Pagar oito e fazer o Arcades. Olha... Eu acho que não vou fazer o Arcades não. Vamos lá. O que faltou de... O que faltou de... Global no... No jogo de segunda... Sobrou hoje, cara. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô vendo as manas certas. Então... Arcades. Arcades, porra. Vou... Vamos lá. Eu só tenho um bicho pra fazer. Então, vou fazer duas manas azuis. Vou pagar mais um ar verde aqui. E vou fazer outro Gamazoa. Ele tem um tensor voar, 0-3. Eu posso virar ele, colocar o Gamazoa e cada criatura que ele estiver bloqueando no topo do... Caraca. E daí... A gente embaralha. E eu vou comprar uma carta. Meu Deus, cara. Que carta chata. Vou baixar o terreno do turno. É que ninguém bate no leão, cara. E tô passando com sete cartas na mão. Pode ir. Doze dele! É o quê? Como que ninguém bate nele? Eu tirei doze. Não, não. Eu digo... Não é que ninguém bate nele. É que, tipo... Ninguém consegue, tá ligado? Tipo, você... Deixa eu te fazer uma... Você curta uma janela... Sim, sim, sim. É o flavor do track. Vocês vão usar cemitério pra alguma coisa? Ah, cara. Você vai exilar o cemitério? Depende. Tô perguntando. Amigo, tua câmera deu uma escaralhadinha em sal do esquadro. Ai, desculpa. Ó, vou dar a evidência. Eu vou usar meu cemitério agora. Vou jogar pro fundo. E vou comprar um terreno. Não é um terreno, graças a Deus. Oh. Agora que eu não toquei que eu tinha coisa que dava pra fazer do cemitério. Caralho! Que maneiro essa cara. Ai, meu Deus. Não, eu tô pensando, mas não vou... Acho que não vou... Não vou exilar, não. Ó, se liga como é que tá bom aqui pra minhas coisas, ó. Vou... Botar Ruínas Aguaretas em jogo. Conforme ela entra no campo de batalha, você pode revelar um card pântano ou montanha da sua mão. Senão ela entra virada. Eu já revelo um de pântano e montanha que é pra ela entrar em pé, foda-se. Entra em pé duas vezes que é pra garantir. É isso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu queria muito congerar uma criatura. Pô, não tem nenhum bicho que volta do cemitério aqui não. Que demônios. É blitz ou é bicho? É blitz. Droga. Achei desse blitz. Ah, então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou primeiro pro combate. Vou bater... Vou atacar o Moisés. Tá com mais vida aí. Três no Moisés. Nove, três de comandante. Ok. Isso. Agora, eu vou pagar três aqui. É... Eu vou pagar com... Eu tenho... Tenho. Então... Eu vou pagar três aqui, ó. Uma... Preta... E duas qualquer. E aí, eu vou fazer um... Um vitimizar, tá? É... Eu escolho dois cards de criatura alvo e cemitério. Sacrifico uma criatura. Se fizer isso, eu devolvo os cards escolhidos ao campo de batalha. Eu vou escolher o... O Etale e o Assaltante do Medzil. E aí, eu tô sacrificando o Renzi, beleza? Já tá quantas vezes esse Renzi, bicho? Ele agora tá... Quatro... Tá... Oito pra poder fazer ele. Eu espero que eu consiga fazer com as manos que eu tenho aqui na mesa. Porque se eu conseguir, vai dar bom. Será que vai pro cemitério? Porque eu não tenho nada pra fazer, né? Uhum. É... E eu devo vitimizar. Agora, amigos, eu tenho que contar pra ver se eu tenho oito, nove, dez, onze, né? Se Deus quiser. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E ainda pago uma verde pra comprar a carta. Eu vou fazer a mágica com a cascata. Então... Eu vou fazer onze. E vou comprar uma carta. É... Eu vou fazer primeiro a cascata e depois eu vou comprar a carta, então. É... Socorrista. Custo quatro, três, três, vigilância. No início da sua etapa final, você pode devolver outra criatura que você controla para a mão do seu dono. Depois, coloca o número de marcadores de mais um, mais um. Igual o poder daquela criatura em socorrista. Bom, gostei. E... Agora ele entra em campo. Paguei um... Pro cast, eu vou comprar uma carta. Beleza. Aí, no início da minha etapa final, você pode devolver outra criatura que você controla para a mão do seu dono. Cara, eu vou devolver o Renzi e botar... Marcadores igual ao poder. E botar três marcadores nela. E estão jogando aí, rapaziada. A pep. Draw do turno. Pepe keep. Draw. E esse aqui tem mais um marcador. Jesus. Jesus. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Tô castando Sirix. Ah, fênix linda. Ela tem ímpeto, né? É... Boa, ímpeto. No início de cada etapa final, se um carro de criatura deixou o seu cemitério nesse turno, a fênix alvo que você controla causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Aham. Toda vez que outra fênix que você controla morre, você pode conjurar Sirix portadora da chama de seu cemitério. Perfeito. Perfeito. É... Ok. Tô... Eu tô indo pro combate. Tá? E... É... Você tem dois alvos, amigo. Você tem dois alvos, amigo. Porque o Léo tudo vai bater. É, o Léo não vou bater. Só que eu quero bater, tá ligado? Eu tô ligado. É duro, é duro, é duro. Tiago, tem mais vida. Tá voando. Tá bom. Eu não tenho bicho voador. É... É... Três. E... Aí, como eu ataquei, eu vou castar o campeão banhado em sangue com a Raid. Caraca! Acabou de chegar uma Raid aqui. Você vai conjurar o campeão com a Raid e chegou a Raid do Tiagão, meu querido amigo aí, ó. Meu xará. Brigadão pela Raid, meu querido. Estamos aqui, galera, na semana especial de Commander, né? Commander de... É... Rua de Nova Capena. Todos os dias aí à noite eu tô abrindo um Commander e testando ele na live ao vivo. Hoje é o dia dos Rebiteiros. Estou muito surpreso, cara. Muito surpreso que o deck... Muito melhor do que eu imaginava. E... E já que é difícil de defender o... O... De atacar o Léo. Os três... Uma criatura que veio do cemitério do campo de batalha vai ativar a Sirix. Sim. Três de dano. Boa. Três de dano em mim ou nos bichos? Destrói a Gomazorra. Vamos lá. Assim que funciona. Você pode proteger, mas vai ter que gastar. Não, vou gastar. Qualquer alvo. Dá na vida dele. Dá na vida dele. Ô Tiago. Ah, cara. Mas aí a gente tem que tentar tirar esses defensores dele pra você atacar. Não, é. Dá pra eu atacar. Tá bom. É, pra você... Eu disse exatamente tudo. Porque... Cadê o... Cadê o... O... Como é que é o nome? Passagem de ladinho nesse deck. Eu acho que... Eu acho que tem. Não é, cara. Devia ter. Eu acho que nesse deck tem. Ô Foguete. Eu joguei... Eu joguei já com... É você, ô Nerd Luz? Boa. Eu joguei já com Obscura. Joguei ontem com Maestros e hoje tô jogando com esse deck aqui, cara. Olha, o que eu mais gostei de jogar até agora, por incrível que pareça vai ser bizarro, mas foi esse deck que até agora foi o que eu mais gostei de jogar. De verdade. E eu não... Eu acho que esse foi tipo o que eu... O que eu avaliei pior no meu... Na minha primeira análise dos Commanders. Mas eu acho que em questão de valor mesmo, o Obscura tá muito bom, cara. Muito bom. Caraca. Interessante, interessante. Você conseguiu ler todas as cartas que tá na mão, Nerd Luz? Ah, eu li algumas. É muita coisa, é muito texto. Já é 11 da noite, tá ligado? Igual todo jogador de médio. É, eu li, eu passei por cima assim, entendeu? Ah, beleza. Você não vai jogar 11 cartas agora e tu não precisa ler todas. Não, é, exato. Eu preciso ler o que eu vou jogar. É, exato. É, não tem passagem do ladinho, Thiago, nesse deck. Não tem, droga. Não tem. O que eu vou fazer? Vai, vamos lá. Ai, é triste, amigo. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar uma vermelha. Eu vou pagar 4. Vou fazer uma técnica criativa. Ela tem demonstrate, então quando eu casto ela eu posso fazer uma cópia. Se eu fizer, um oponente também copia ela. Uhum. E ela faz o seguinte. Eu embaralho o Grimório, revelo cartas do topo até revelar uma carta de não terreno. Aham. Eu exilo aquela carta, coloco o fundo no restante. Nossa, o fundo no restante. O fundo no restante. O fundo no restante. Eu posso castar aquela carta sem pagar o custo de mana. Eu conjurei ela com o óculos da Pyromancer. Vai fazer duas vezes. Vai fazer duas vezes. E aí, eu vou pagar mais 3. Mas tu vai querer demonstrar ou não? Eu posso, né? Meu Deus. Eu posso, eu posso, eu posso. E eu vou fazer um Dual Caster Maze. Meu Deus. Cada cópia você pode demonstrar ou não? Eu acho que sim. Não. Ah. Você copia. Espera. É no cast. Então a cópia não. Ah, tá bom. Beleza. Caraca, é muito bom ter alguém que lê as cartas, né? Alguém que sabe, né? Caralho, é muito bom. Pô, não. Eu vou demonstrar, viu? Agora é. Agora, quem que vai ser? Quem vai ser o aprendiz? É, aí... Tira um para o ímpar aí, o Moisés e o Thiago. Pô. Caralho. Ipa. 1, 2, 3 e já. Ipa. Droga. Beleza. Moisés. Tá. Então, como é, embaralha o Grimório. Embaralha o Grimório, revela a carta do topo até revelar um não terreno. Você pode conjurar aquela carta sem pagar o custo de Mana. O Anko aqui falou que os três grandes inimigos do jogador de Magic é a Matemática, Saber Ler e a Wizard. Beleza, e eu tenho três dessas para fazer. É isso. Nossa. Caralho. Inimigo? Não, pera. Entretenimento. Caralho, tem esse efeito aqui ainda. Meu Deus. Revela os cinco cartas do topo. 1, 2, 3, 4, 5. Posso castar. Beleza, o restante vai pro... Quando eu puder fazer... Eu que tenho que fazer primeiro, agora eu tô... Mano, pode fazer, porque uma hora você vai ter que fazer, então já pode fazer. É. Vamos lá. É até ser um card que não seja de terreno, né? Isso. Ó, o Taurante tá entrando do Sunbird Invocation, tá? Aham. E o primeiro é um terreno. Segundo também. Não. Brucha... Qual foi, cara? Calma aí, calma aí, calma aí. Criatura... Coi, já mete o Taurante nesse bode aí, pelo amor de Deus. Taurante, pô, tá louco? Taurante não fez nada? Tu vai fazer essa mágica aí, amigo Quatro vezes Só aí são quatro passarinhos Sim, sim Não tem como ficar com carta na mesa, velho Impossível A minha dúvida A minha dúvida aqui é que Isso depende muito da ordem que a gente fez Não, mano Eu resolvi o A ordem é do freestyle, Moisés Já resolve isso aí, Moisés Já resolve isso aí, amigo Ok O Taurante tá na mesa? Ó, são seis criaturas, né? Pra ficar honesto, mata duas de cada jogador Aí é honesto O Taurante tá na mesa Não, rapaziada Tá honesto, tá honesto Duas de cada Duas de cada, eu só tenho duas também Pois é Aí tu deixa Tu deixa só o O socorrista, Thiago Quem é o socorrista? É o verde Ah, porra Aí é foda Então pronto Tá aí, ó E aí você vai o quê? Pro fundo do cemitério, né? Eu vou mandar o arquiteto Pro cemitério Tá, agora Agora eu vou embaralhar E vou revelar do topo aí Três vezes Meu Deus Jesus Cristo Só vai vir Lade Que eu joguei tudo as Lande pro fim Só vai vir coisa errada Lande Que putaria Eu exilo uma Instante o feitiço do cemitério O poder dela é igual O valor de mana da carta exilada Quando ela causa dano de combate Eu posso sacrificar Se eu fizer Eu castro o exilado Sem pagar custo de mana Tá, isso vai entrar E vai Aplausos Não tá aqui, mano Tá lá já Tá Tá, vai O Dictor Time Então Cara, ele vai castar O décimo Dictor Time dele No jogo O meu Dictor Time Não, só o dele Ele castou as cinco vezes O seu Ele castou as duas Algumas vezes, mano Esse daqui vai pro fundo Beleza Agora eu vou fazer isso Mais duas vezes Eu acho que não tem Marquitetura boa No meu deck, não Não é preciso Eu tenho aquela menina Do Podia ter uma Jolene, né Podia ter uma Jolene E que é isso? Causa cinco de dano A criatura alvo Olha só Ah, caralho Não, mas eu Mas eu posso castar Não quer dizer que eu vou castar Eu só queria dizer uma coisa O meu bicho é seis, seis Otário Não, mas Não, mas eu não vou castar Não tem nem Mano, eu vou castar No seu bicho aí Ele vai continuar vivo Não vai me revolver Muita coisa É o bicho do Moisés Também, pô Que bicho do Moisés É É É a Fênix É verdade É a Fênix Ela volta Ela dá dano Não é isso Não, o outro bicho volta A Fênix Cadê a Fênix? Fênix É Só quando Outra Fênix morre Eu posso conjurar Ela do meu cemitério Ah, tá Só tem uma outra Fênix desse daqui É E esse outro bicho é o que? É o bicho É o que volta se ele atacar Ah, eu vou 2-1, não bloqueia É melhor a Fênix Ah, eu vou dar dano na Fênix Contra 5 na Fênix Caralho, cara Que jogo é esse, cara Esse jogo tá pior Do que não vai falar mexicano, mané Várias Várias Jogos de malucos Não, não, não Deixa Vai ser a Fênix mesmo Não vou botar no Mimic Vat Não Lange Que é esse daqui Widefire Devils Meu Deus Quando ele entra no campo de batalha No início da próxima upkeep Escolha um jogador randomicamente Aquele jogador exila Um instante ao frente do seu grave É Copio aquela carta Eu posso Posso copiar aquela carta Eu posso pôr onde dá Sem pagar o custo Esse aqui vai pro fundo Isso daqui Então vai resolver E aí Quando ele entra no campo de batalha E no começo da sua upkeep Tá Ah, é random, né Randomicamente É Mano, eu vou jogar um dadinho E aí Um, dois, três É o Léo, você E o Moisés Quatro, cinco, seis É o Léo Não, amigo Não, amigo Um, dois é o Léo Três, quatro sou eu Cinco, seis é o Moisés Porra Fica mais fácil Não dá na mesma Não, porra Tu tá, porra Dificultando aí tudo, caralho Parabéns Parabéns É, João Peraí Tá, caiu um Um é o Léo Um é o Léo É, tu escolhe, Léo Uma mágica Estataria ou feitiço Ele copia aquela carta Ah, tu exila E aí você copia E escolhe o alvo E conjura sem pagar Cara, você tá vendo Menos ruim Cloud Shift Qual? Ah, é boa Cloud Shift Exila e volta, né Exila e volta É, boa É, isso aqui é exilado, né Não, cara Ele pode fazer Do mal de tempo É isso E a outra também Foi a mesma coisa Elas duas Mais difíceis Que tem Ah, eu vou Eu vou fazer isso Eu vou exilar ele Vou voltar E vou fazer o refeito De novo Só rodar o dado Seis Seis é o Moisés Bruxaria Moisés, tem que escolher Um feitiço Ou instantânea Do seu cemitério Pra ele conjurar Tu exila E ele conjura Exato Feitiço Ou uma instantânea É Ok Rapaz Vamos Gasto o Dig Truck Time aí Não, cara Caralho Meu Deus Céu, cara Beleza Olha só Pelo meme É o que? É o sétimo Dig Truck Time Tá gastando no jogo? Caralho Eu tenho certeza Que Eu vou olhar A gente tem que olhar Depois na gravação Galera que tá assistindo No YouTube Já vai marcando aí Volta Porque marca Porque isso aqui Consiste um record Isso tem que entrar Pro Guinness Book Jogador que conjurou Mais Digs True Time Numa partida de Commander só Isso aqui vai ficar exilado? Exila, exila Graças a Deus É pra mão Mano, peraí Isso aqui vai profundo Beleza Nossa, eu tenho lend pra caramba aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu vou fazer mais alguma coisa Mas eu acho que não Então eu vou Eu vou pagar 3 1, 2, 3 E eu tô descendo uma paleta do Elementalista Então nem sei se esse é o nome Mas toda vez que eu casto uma mágica com custo X Eu coloco Peraí Custar uma mágica com X Eu coloco a mana convertida Peraí Tá, com X no custo de mana convertida Eu coloco dois marcadores de carga nele Eu viro, adiciono uma mana de qualquer cor Eu viro, adiciono uma mana em color Pra cada marcador pra dele Ah, e aí você só pode usar pra congerar Mais de custo X Boa Tá Beleza Cara, eu acho que é isso Porque eu preciso ler as minhas cartas aqui Eu não sei o que elas fazem Mas eu vou Eu vou Eu vou passar Porque nada bate também Beleza E é isso E é isso Eu vou zerar aqui Malandrão Pelo terra no turno Vamos lá então Ah, o Leo já tá respirando fundo já Já tá H9 já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não, pra ter ideia, cara Ele deixou o Garkad ir pro cemitério Tô fazendo artesão ficou slack Quando ele entra em campo Eu posso retornar uma criatura do meu cemitério Pro campo de batalha Ah Tinha uma pegadinha Nossa, eu tenho isso no meu deck Nossa Eu quero isso Peraí, 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 peraí É o Calteras? Eu vou pagar uma vermelha Uma azul E mais dois E vou Calterar isso daí O quê? Como assim? Eu posso interpretar Eu posso caçar uma Carta com valor de mana igual ao menor Na minha mão Sem pagar o custo de mana E tô anulando isso daí Que isso? Calteram em meio cast a spell Com a Nicola Do... O quê? O que é isso, cara? Que que é isso, Wizard? Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou conjurar da minha mão Pois é Eu vou conjurar primeiro E vou descobrir depois também Eu sei o que faz Mas eu não contei nada Vou fazer um Cackling Day Ah, tá Aí quando ele entra Tu comprou a carta Vou comprar uma carta E agora eu preciso descobrir Quanto que tem Quanto tá esse bicho? É, então Um, dois, três Que bicho? O Living Lord? O Crackling Drake Sete Ah, o Crackling Drake Com tesílio Com tesílio Meu Deus Oito Nove Meu Deus Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Quinze barra quatro Cadê o Fling agora? Só quinze Só quinze Só quinze Então pra terminar Eu vou pagar seis E vou fazer a maracolheita E passei Isso não é barreira, amigo Não é Mas ele deixa eu comprar Fazendo bicho Aí é roubo Aí é roubo Não pode ser Não barreira não Tem que ter No deck É, porra Vou desvirar aqui Não, no deck É o que ele fala, gente Vigilou-se 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 Quando ele entra em campo de batalha Ah, isso é legal Agora eu me lasquei Pô, mas eu não quero isso não Isso aqui pra mim Como é que é? Peraí Caralho, olha essa carta aqui, rapaziada Quando ele entra em campo Pra cada jogador Coloca um marcador de disputa No terreno novo Que ele controla Toda vez que uma criatura Causa dano de combate A um jogador Se aquele jogador Contra um ou mais Terrenos com marcadores de disputa Quando a criatura ganha Pô, maneiro Mas eu vou botar pro fundo É Essa carta é esquisita Exilar o cemitério, não, mano? Exilar o cemitério? Ah, pra tu Não tem humana pra fazer isso Caralho Maneiro, maneiro Caralho, maneiro Essa carta aqui Maneiro, rapaziada É Vou fazer a mana da vez Terreno em pé A menos que eu controle Dois ou mais terrenos, né? Quer dizer, virado Todo mundo cheio de terreno Eu tô o jogo todo Com seis terrenos Mas tá jogando Isso que importa Tá jogando muito, mano Com seis terrenos Isso é um montão de coisa É Isso é verdade Isso é verdade Dois Vou fazer uma Pedra Fela E aí Eu vou pagar Qual que é a resistência Você mata o teu bicho aí Ou é o Nerd Luiz É Oito 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 É oito O Nerd Luiz Esse bicho tá exilado, né? Também conta pro Drake, né? É verdade É Dezesseis barra quatro Ai Deus Cara Eu acho que Eu vou morrer na volta Cara Eu acho que eu vou morrer Porque sim Rapaziada Ele tem o bicho Dezesseis Braus E eu tenho dezesseis de vida Então o que eu vou fazer? Eu vou escaralhar Não gostei Não gostei Não, eu não consigo fazer nada com você Preto Verde Uma verde E uma vermelha Deixa eu só ver se eu tenho uma Cinco Ah não Ele vai custar muito menos É Eu vou pagar Um de cada aqui E mais uma verde Eu vou fazer O Renzi E Vou comprar uma carta Do bestial Ó o Ato Blast Femme Mentira 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 É o Com Nossa E tem oito Que era tudo certinho Cara Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Não tem sete Eu confundi Então eu achei que não sei usar o bicho É Não Esse aqui Comprei o Ato Blast Femme Nossa Valeu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Você vai pagar dois Pra vocês Vai sair barato Esse Ato Blast Femme Pô mano Mas aí que tá Tá ligado Tipo Não Assim Se fizesse Ato Blast Femme Agora a gente tem mais uma hora de jogo Fácil É Então Eu não quero Eu não quero isso não Rapaziada Esse vídeo pro YouTube Vai ser um Senhor dos Anéis É A meta é não deixar vir a dois Tá ligado Caralho É foda Pô Eu vou fazer A trilogia Tá custando quatro a menos O bicho aqui Então Eu vou pagar É Três Só isso Porra Mas aí se eu pagar Três Eu Não faço Os caralhos Do jeito que eu queria Mas também Tá Hum A gente tá enjoado Caralho O cara Tá Eu vou Foda-se Eu vou pagar Quatro a menos Cinco Seis Sete Menos quatro Dá três Porra Nem graça Nem graça Vou pagar Ah não Pera Eu tenho 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 Tem isso aqui ainda Então eu vou pagar três Ó Eu Preciso de dois verdes Porra Verde Verde Já tem três aqui, já, né? Com dois verdes, né? Eu vou pagar mais uma verde aqui E aí eu vou fazer Esse bagulho aqui, rapaziada E aí não sobrou nenhuma verde aqui, né, Thiago? Ah, não, sobrou aqui Eu vou fazer o Adéfago gigante 7-7 atropelar Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador Eu crio uma ficha que seja uma cópia dele E aí Ele entra com ímpeto E ele, no final, tem que sacrificar ele E quando ele morrer eu compro uma carta Eu vou pro combate Eu vou atacar o Léo Botaro, o 7-7 E eu vou atacar o Moisés com 6-6 Tomei 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tô batendo 6 em tu, Moisés Já tomei Tá, então eu vou botar uma cópia dele É... Eu comprei a carta Eu paguei uma mais e não comprei a carta Sou muito burro Agora, pelo amor de Deus Não aguento mais Tu baixou o Adéfago pelo Blitz, né? Pelo Blitz, é Eu baixei ele por 3 só Por isso que eu não paguei com isso aqui, entendeu? Uhum, entendi Eu vou agora Pagar... Cara, eu vou pagar 3 e agora eu vou pagar com esse bagulho aqui Não vai ser de grandes coisas mesmo Mas eu vou fazer um encantamento E aí eu vou fazer o coisinha aqui Nossa, Sol Ring, olha que maravilha Ótimo momento pra mim, Sol Ring E... Eu fiz um encantamento que é o seguinte No início da minha manutenção Eu repito esse processo a seguir pra cada oponente na ordem dos turnos Eu revelo o card topo do Grimório Aquele jogador pode pagar uma quantidade de pontos de vida igual ao valor de mana do card Se ele fizer isso, exilie aquele card Do contrário, coloque-o em sua mão Complicado Tô indo pro Endstep, rapaziada Eu vou sacrificar o Adéfago aqui, tá? E aí eu vou comprar a carta E a ficha do Adéfago? É, a ficha tá aqui, amigo Tá aqui Tá em algum lugar aí É, é uma ficha aqui do Adéfago Afogado Aí é de acordo com a imaginação da gente Exatamente, tá aqui, ó Aquela são os inteligentes, amigo Pronto, é isso Vamos ver se o Nerd Luiz é bom Se ele vai conseguir fechar o jogo sozinho no próximo turno Medo de mim mesmo Medo de mim mesmo Medo de mim mesmo Ok É... Fazer isso aqui mesmo Tô pagando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reinado das profundezas Cada jogador sacrifica uma criatura Cria uma ficha de criatura demônio preta X barra X com voar Sendo X o poder total das criaturas sacrificadas dessa forma Ah não, cara Eu tô sacrificando meu campeão 2 Eu tô sacrificando meu 4 barra 2 É o... É o que tem pra hoje, né? É, é isso 2, 4 2, 3, 4 Ele tá com 9 E foi 6 do Léo 15, ok É igual o poder? O meu é 3 de poder É, é 2, 3, 4, 6 Ficou 15 Cadê a ficha do rapaz? Caralho, 15 15, 15 15, 15 15, 15, 15 E tem um detalhe Ah não Que detalhe, amigo Iteração determinada No início do combate Eu faço de um voo Meu amor É duro Cada vez mais difícil E a ficha Tá atacando o Léo Coitado Léo, cara Calou-se Não tem o que fazer E é isso Passei Tá bom Aí a ficha Foi-se embora Porque eu sacrifico E é isso aí Merde, Luiz Você só precisa Arranjar um jeito De tirar aquele bicho dali Porque 16 de dano Tu me dá com um papagaio voador aí Que eu não tenho nada pra fazer Feliz merde Se tu tirar esse bicho aqui É O Living Lore tá quanto? Ele tá 8 barra 8 8, 8 Não, não, amor Eu fiz pra gente ir acabando esse jogo logo Pelo amor de Deus Não, é, pô, claro Não, pô Porra, galera Não, foi justo É assim Se a gente não estivesse gravando pro YouTube Eu daria esse ato do blasfemo Mas, pô É como Duas horas e meia, tá ligado Porra Guardião O ultimato aqui tá foda É Nossa senhora Eu só ia comprar ter Depois Pra mim que acabou Esse bicho voa Esse 15 e 15 Boa, meu Ai É dolorido, né? Vai Mano Vou tentar fazer um negócio Eu não consigo tirar ele Meu Deus, cara É impossível Esse que é o problema Tô pagando 4 Mais 4 Mas Tem uma penca de carta na mão Tu não Tem o Zafai Vou fazer o Zafai Boa Faz uma mágica de custo 10 A 10 dando Moisés É isso mesmo É É randômico, né? Pode sentir Ah, é randômico É randômico Tô adicionando 3 vermelhos aqui Não, se você bater em mim primeiro e matar Aí só sobra ele É verdade Peraí Vamos refazer as contas Peraí Fiz terreno do turno Pra ver Só dois sábios Não, não fiz não Bom, vamos deixar de jogar Vamos ver o que é que acontece Beleza Então 3 vermelhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Era isso Eu precisava fazer o terreno do turno Não consigo fazer Faz sentido agora Tô fazendo um Apex do Poder Meu Deus É o que custa 10? 10 É o que custa 10 E ele vai ter cópia Beleza Eu olho 10 cartas do topo Então tu vai dar 20 de dano? É Então Pô, cara Então faz Ataca o Thiago logo E depois tu faz isso É Tu ganha o jogo, seu animal Porque não tem random Nossa, é verdade É verdade Não tem random Só vai ser eu Nada voa aí, Thiago Nada voa, amigo Tô te batendo 16 Ok, amigo Tô recebendo Receba Fechou o jogo É isso Que isso? Eu cliquei em alguma coisa Apareceu propaganda aqui, rapaziada Ah, é, quando você clica pra sair É Que isso, Wizards Tô caçando isso com cópia Galera Tô caçando isso com cópia Que jogo Pô, boa, boa Não, porra Foi, foi Muito bom Nossa, foi muito bom Caraca Esse foi o jogo Com mais reviravolta Ah, Tunin Senpai Agora foi o delírio, né Com o Nerd Luiz me batendo Né, Tunin? Então o negócio é É, é, é É me bater, né É a sua felicidade É me bater, Tunin Pessoal Isso foi um jogo Nível pré-com É, é verdade Foi um jogo bom de pré-com Eu Eu não vou nem me estender muito Só vou agradecer muito A participação do Nerd Luiz Parabenizar a segunda vez Que o Nerd Luiz ganha aqui, né Nosso mesão de comando É de segunda ou já ganhou mais? Mano, acho que já ganhei mais Acho que a terceira ou a quarta vez Que isso É, porra Eu perdi uma vez E fiquei esperto, tá ligado? Ah, entendi Já teve algumas vezes Que você ficou em segundo lugar também Eu não Já, já Nerd Luiz quando vem aqui Ele vem pra brilhar Mas é como o nosso amigo Que falou antes ali Ele é o cara que só joga de zete, né Então é o inimigo aí Da, 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 da alegria Enfim É isso É, é Agradecer muito a participação do Léo também Cara, mostrou que Não precisa Gastar um milhão de reais Pra montar um deck divertido Um deck forte Um deck, pô É, é, é Com uma estratégia legal Pô, muito bom Muito bom Dá até vontade de montar um arcade Desivendo esse, esse deck aí É bem divertido Brincar com ele É, e agradecer Ele mandou, né Primeiro deck Ah, pô, imagino, né E agradecer muito o Moisés também Que trouxe o Ângelo aí, né Que é o Ô, Moisés Só, só Mostra a errante aí pra galera Pessoal que Que perguntou Que é a única carta Que ele, que ele trocou, né E botou no lugar Ah lá Nossa, e da versão bonita ainda Do Ângelo e do Do Renz Cara, ó Foram três decks até agora testados Se você tá vendo esse vídeo aqui Com, né Assim que ele saiu É, é Já tem o gameplay Dos outros dois decks também Do Maestros e do Obscura Eu até agora gostei de todos Só que assim O deck do Renz Foi o que eu mais consegui jogar Até porque foi o vídeo mais longo até agora Duas horas e meia de jogo Então foi o deck que eu mais consegui jogar Mais vi coisas do deck Eu particularmente É o que eu tô gostando mais até agora E acho que é ainda É o deck com potencial ainda maior De melhorar Então, é isso, rapaz Se você chegou aqui Parabéns Se você chegou até aqui nesse vídeo Bota aí Bota aí Nos comentários Hashtag Senhor dos Anéis Pra eu saber que você chegou até o final Tá? Boa Que é quase o Senhor dos Anéis Esse vídeo aqui É E se você chegou até aqui E não é inscrito ainda No canal, etc e tal Se inscreve aí Dá aquele like Dá aquela moral aí Pra ajudar no conteúdo Beleza? É isso, rapaziada Beijo no coração Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!